Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, o Arturo Federal do Rio Grande do Santo, o meio do Centro de Interência e Informação em Educação à Distância, agradeço a todos os presentes na aula de abertura pelo curso de participação em Tecnologias Educacionais. Trata-se da terceira turma do curso de T2015 e que manterá o próprio CFO como colo de apoio presencial. Desejamos de antemão que nossos alunos sejam bem-vindos. Neste momento, chamamos para concorrer a mesa solene as seguintes autoridades. Magnífico recorde do Instituto Federal de Estudação, professor Jadir José R. Pella. Representando o próprio reitor de pesquisa e conservação, professora André Romero da Silva. Pedro Leite Barriérico. Diretoria do Centro de Referência e Informação em Educação à Distância, professora Vanessa Patestino Lunes. representando a coordenadora geral do Ensino do Centro de Formação em Educação à Distância, professora Lucinéia Martelli, o servidor Luciano Rodrigues Valinho. coordenadora do Colo de Apoio Presencial do CFO, professora Sorimara Havani Santana. coordenadora do curso de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais, professora Routinéria da Penha Faga. declaro a década da Secessão Solene, a aula inaugural do curso de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais. Convidamos a todos para, de pé, o convite de execução. Abertura do CFO, professora Routinéria da Penha Faga. Amém. 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 Bom dia, vou quebrar todas as formalidades, porque o coordenador pode, tá? Então assim, pera a bandeira mesmo, porque eu não gosto de falar em público, não gosto. Vocês podem ir, é verdade, mesmo que sejam professores, eu não gosto de falar em público, mas enfim, eu queria complementar a beleza, em especial a professora Jardim, eu sou atuante de professor, nós somos professores, professor, né, apesar de ser vitor, né, tipo de professor, e eu queria dizer da minha universidade de eleito hoje, como primeiro exemplo oficial do nosso diretor de eleito, e é um prazer ter aqui, e gostaria de falar com os alunos também, né, que não sei como o coordenador, que se acompanharam, alguns que reconhecem ou são pessoas assim, o nosso diretor está aqui hoje, como primeiro ano oficial, traz a pós-fim, não é isso? E em novembro eu quero complementar a todos, em especial o professor Pedro. Olha, isso é uma facada muito difícil, eu quero que eu e os pedidos aqui, eu quero que a gente vai complementar a todos, nós estamos com elas, e conseguindo o que aceitou, que me ensinou, então vamos lá. É, desde a reação do curso... O curso foi criado, já foi de 14, nossa primeira curva, e desde então é o que se encontrou na vida desse curso. O curso foi com imensa satisfação, mas muitos desafios, e eu queria lembrar a violão de conversas anteriores, vocês vão entender como é que eu e o professor, vocês vão entender como é que eu e o professor, então a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham de um médico que faz uma consulta, daquele jeito ali, aliás, uma consulta não, uma cirurgia de cataraca. Dessa, uma cirurgia de cataraca que se fosse assim, mas não foi a tal de espacial? Já era, mas não foi o médico que fez uma consulta, não foi a consulta, mas eu prometo que não houve uma consulta, mas não foi, mas eu entendi muito o médico que tem que fazer uma consulta, mas não foi, mas não foi isso, mas não foi, mas não foi, mas não foi para a consulta, porque você tem que fazer uma consulta, que fez uma consulta mais, Tem certeza? Fechão não é assim? Tá bom, peraí. Mas essa sala de aula que vocês acompanham, tá muito diferente? Tá muito diferente dessa? Calma. Por quê? Na primeira aula laboral, a gente conversou sobre as diferenças do impacto da tecnologia em duas áreas muito importantes para nossas vidas, a medicina e a educação. Vocês concordam que é importante? Conhecer bem menos, né? Na medicina, ninguém aceitaria voltar lá naquela cirurgia de catarata, né? Por quê? Porque naquela época, a cronologia, o conhecimento, ele queriam te impactar diretamente. A gente tava aminando, é os primórdios. Hoje, a gente tem cirurgia de catarata daquela outra forma. Nem qualquer outra forma, eu vou deixar vocês só pensando como era legal fazer, puxando a catarata sem anestesia. Hoje, a gente faz assim. Mas a nossa sala de aula, ela liga muito para a esquerda com essa, na verdade, né? Para a escola. Claro que a educação, no mercado de cultura, ela vai caminhar mais lentamente. Porque se as pessoas que a gente for e o nosso sol, a nossa palestra também... Será que, na maior hora que deixar cerca de 200 e tentar tocar nossos moros em cinco etas de sopa? Essa é a proposta. e essa foi a primeira aula do curso vamos para a segunda aula na segunda aula do curso a gente falou sobre os cavaleiros do apocalipse revisitaram todo mundo conhece os cavaleiros do apocalipse vamos lá, já que é aula quais são os cavaleiros do apocalipse mesmo? mesmo quem não é de deficição vai lembrar que já vou falar nem que seja no alimento vai saber então vocês estão tímidos mas pode falar, quem está mais ousado fala comigo guerra feche come esses cavaleiros nós revisitamos nós revisitamos em alguns aspectos que nos topam muito a gente achou que pelo avanço da tecnologia tudo a gente teria vencido a fome porque a gente tem condições de trazer alimentos inclusive solos mas a tecnologia que nos permite criar alimentos nas fome não nos permite ser solidão a mesma tecnologia que nos permite avançar viajar conhecer coisas maravilhosas ficar na internet não nos permite o lugar do que a gente está na salas igrejas por exemplo pelo contrário a gente tem uma forma nova de marcar então essa mesma tecnologia que você tem nenhum conhecido nosso que é para falar de doenças que voltaram vocês nevam isso que está na amarela depois da malária o Timo Sito ela é desconhecido nosso inclusive aqui do estado ele colocou força total coisas que eu tinha sido erradicadas é falta de tecnologia na nossa segunda aula a gente tem que estar solitando Se não vai de volta, a gente vai ficar com a porta. Você veio aqui, Marcia, quero que a gente não era tão tristíssima, né? Nós temos hoje uma aluninha aqui com a gente, um bebezinho. Nós não ficamos mais solidários com nossas crianças. Mas se a tecnologia é um solo, o que é um solo? Eu fiquei pensando nisso também naquela época para a aula e deixei, junto com os alunos que estavam a ter um momento, que estão usando uma passagem, vão defender esses exercícios para a casa, deixei a ideia de que, de repente, falta esperança. Marcos, então, eu tenho um correndo direto para nós lemos sobre a esperança de ser enorme. Será que as tecnologias, os livros que trazem esses cavaleiros visitados, elas não podem buscar a esperança? Elas não podem buscar a conexão ou desafio para aquela vida? E aí eu pensei, e agora, desafio dessa, né? E acredito que essa você não tem despedida com o planejador. Vocês não vão recrutar, depois vai dar de mais ouro. É a minha despedida porque provavelmente três perguntas, tá bom, né? Vamos lá, que depois vão ter novos coordenadores. Mas eu fiquei pensando, o que deixar para nós, para mim também? Eu estive lá em Rio, no Rio de Janeiro, no mês passado, e eu tive a oportunidade de ouvir professor no Água, onde você vai fazer um paladeiro, que trabalha em formação de professores. E ele estava fazendo lá uma rejeitura dos colíferos de formação. E conversando com o pessoal da FFJ, da UES, sobre como impacta o nosso colífero de formação de professores. E ele trouxe um conselho interessante, muito interessante, que eu queria trazer para a gente hoje, que vai ser errado. Não vai ser errado. Nunca! Hoje a gente forma, a gente forma professores, assim, né? Tradicionalmente, que é uma universidade. E ele faz estágio na escola básica. E assim, ele é formado. Tá errado? Não. Vamos formar com isso. Mas, tá faltando, depois, para ter tecnologia, por exemplo, em parte? Para que a gente tenha novos momentos, que essa tecnologia mude algo significativo que o nosso cavaleiro do Apocalipse tem visitado, tá faltando. A proposta dele é um lugar de formação profissional. É um lugar que consiga amarrar a universidade, hoje, que não consegue, pela sua estrutura. Não há uma crítica, uma universidade, mas a estrutura que ela tem. Uma crítica, talvez, também a estrutura da formação básica, da educação básica. Mas ele ficou vago no lugar. E aí, ouvindo a atenção, a proposta dele é que seja um lugar de profissionalismo. Um lugar que a pessoa possa formar com os saberes educacionais, os saberes próprios de vocês. Mas que são mais que os saberes do conteúdo. São os saberes que perpassam as conexões. Na época, lá no Novo Dia do Evendo, uma pessoa perguntou, Você quer a internet, esse lugar? Porque o lugar da rede, do conhecimento, trazendo alguns conceitos de filosofia do Castelo? E ele disse que não. Porque eu precisava de um lugar formal. Então, eu, assim, ousadamente, vou fazer uma proposta para vocês. E, por exemplo, a gente tem também como missão que a gente tem que formar professores. Eu acredito muito nessa missão. E não sou só eu. Eu nunca acredito nessa missão. E eu queria que vocês acreditassem com a gente. Que fizessem esse curso. Que fizessem por índios. Com outros alunos, outros professores, outros que você tem que ver. Um outro lugar de profissão. Um lugar que é atendido na profissão a partir do uso da tecnologia. Mas não só para a luz. Para o uso da tecnologia, para a mudança de metodologia. Para a luz de tecnologia, para a mudança de vida. E é por isso que eu peço do livro. Porque, desde que eu entrei aqui, eu percebo que o livro, principalmente, mata a vida. Quem sabe a gente consiga um novo lugar de formação? Aqui. Fazendo uns pouquinhos. No índio. E no pescado também. Mas fazendo o nosso livro. E aí eu queria dar umas minhas dúvidas. Um pouco disso. Deixando uma proposta. De a gente fazer junto esse lugar. Um dia que está a gente convida o professor Nova. Também vai ter um papo com ele. Esse pessoal. Excelente professor. Trazir muito. Que vai ajudar para a gente aprender um pouquinho de um mundo. Sobre esse outro lugar. A nossa proposta é fazer isso com vocês. Vocês podem fazer junto? Obrigada. 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 Obrigada, professora. Obrigado. 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 Agora convidamos a diretora do Centro de Referências e Informações para esta distância, a professora Vanessa Magistins. e eu queria ressaltar uma coisa que talvez para vocês não faça muito sentido, mas que para a gente faz muito. Essa pós-tecnologias educacionais, que é o Instituto de Seleção, ela foi o primeiro curso do IFES, que não é empenhamento, o primeiro curso do IFES é AD institucionalizado. Por que eu estou querendo destacar isso? Porque a educação à distância no Brasil, ela avançou nos últimos dois anos, principalmente, por um ano de programas federais, como o AD, a TEC, e esses programas são extremamente importantes, eles continuam aí no nosso país, porém a maioria das instituições até hoje só tem cursos à distância por meio desses programas. E como vocês sabem, nós estamos aí no meio de alguns anos de uma crise econômica no nosso país, onde esses programas, nem sempre eles conseguem dar o fomento necessário para a oferta dos custos e das promoções que eles precisam. E aí, algumas instituições têm tentado avançar no sentido de nós teremos continuar a trabalhar com a educação à distância, e mais o que a educação à distância, né, com o uso de tecnologias, inclusive, com um apoio ao presencial, mesmo se a gente não tiver esses programas de fomento, como o AD e a TEC. E, em 2014, nós começamos a trabalhar nessa proposta de curso, né, que passamos a primeira vez em 2015, e, para a gente, é um tipo de orgulho, porque esse é um curso totalmente institucionalizado, então, a gente não conta com outros tipos de documento para estar ofertando esse curso. E, com isso, nós servimos de referência para o Brasil de clima, né, nós fomos do Instituto Federal do Instituto de São Paulo, há uma referência nacional em generalização da lei, e um dos motivos é esse, por exemplo, ...pós-categorias institucionais, inclusive no documento, há um dos motivos que estão lá, é uma delícia, né, então, isso é muito importante, é muito gratificante, como eu disse para vocês, talvez vocês façam isso, o que ela está falando, esse negócio de curso institucionalizado, mas isso é muito importante, e o que a Ruth falou é muito legal, porque nós estamos aqui com a proposta de ficar reproduzindo, produzindo o mesmo, lá daquela sala de aula, na verdade, média. Nós estamos aqui, propondo os tecnologias, por meio de buscar a distância, e por meio de metodologias inovadoras. Nós vamos inovar nesses momentos, inovar é sempre muito legal, mas também é meio riscado, porque a gente não pode errar, né, a gente pode ir por um caminho, e depois a gente chegar à conclusão que não foi tão bom assim. Então, nós contamos uma controlação de vocês. Nós estamos sempre tentando fazer um momento melhor, nós estamos sempre dando um passo à frente, algumas vezes nós vamos passar por problemas. Por exemplo, na aprovação do projeto, né, que teve cidas na Câmara, o projeto foi para um relator que ele, vamos dizer assim, às vezes ele faz algumas sugestões, o que é um tipo de burocrático normal? De alguém que tem uma visão do que é um curso tradicional. Aí, quando você tem uma proposta um pouco mais inovadora, que sai da caixinha, às vezes as pessoas ficam perdidas, elas me impedem muito, porque a gente está procurando algo novo, algo diferente. Então, aí a gente conta, inclusive, com a gestão, de que nós muitas vezes vamos procurar coisas novas mesmo, novos métodos, novos usos, e para isso nós precisamos do apoio da gestão, porque senão a gente fica amarrado e não consegue sair do lugar e criar esse novo lugar. E contigo, principalmente, com a colaboração de vocês, porque nós vamos estar fazendo coisas e pensando no melhor para vocês, e principalmente, creio aqui que quase todos sejam professores, né? Quem aqui é professor? Legal? Muito bom. Então, muito além de influenciar vocês, é lógico que esse é o objetivo, mas o nosso objetivo, quando nós abrimos esse curso, outros cursos aqui do Cefó, nós queremos influenciar lá na ponta, nos alunos de vocês, para que essas, as salas de aula de vocês, lá na ponta, sejam diferentes, não sejam mais igual àquela sala da Idade Média. Então, nós queremos começar fazendo isso, dando o exemplo e mudando as metodologias e usando as tecnologias para inovar. E nós queremos que vocês façam isso também na sala de aula de vocês, para que daqui a alguns anos a gente consiga ter um outro cenário no nosso estado e no nosso país em termos de educação. a gente possa ter pessoas muito mais informadas, cidadãos, né? Pessoas formadas não só profissionalmente, mas para a vida do mundo, mas críticas, né? Então, para isso nós contamos com vocês, tanto para que vocês apliquem os conhecimentos de vocês na prática, mas também que nos dê feedbacks, né? Todo mundo aqui falou, né? E eu volto a falar, qualquer problema que tiver, qualquer dificuldade, não estou conseguindo aprender com essa metodologia, estou precisando de mais apoio aqui, ou estão me apoiando demais, estão sufocando, preciso de mais liberdade, preciso de um método alternativo, ou tenho alguma necessidade especial que eu não falei anteriormente. Desconvito, nós vamos tentar trabalhar para que vocês tenham a melhor formação que a gente puder dar para vocês. Então, o senhor pode colocar à disposição de vocês e espero que vocês tenham excelente discurso. Obrigado. Agora, convidando o deputado do professor de pesquisa em pós-graduação, o professor André Romero da Silva, diretor-assistente da pós-graduação do Instituto Federal de Instituto de São, o professor Pedro Leite Papier. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, beleza. Então, eu sou o patólogo diretor do deputado 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 do deputado. deputado do 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 dep Terminando o mestrado, eu não tinha doutora da Verna... Fiz um é só... de ... Eu tive um curso de bacharelmático e fiz a complementação para a licenciatura e aproveitei para fazer o mestrado que tinha também na aula. Continuando na aula. Terminando o mestrado, eu não tinha doutorado aberto. Aí eu me levei em duas escolas e estava, como vocês sabem, já cheguei a dar 72 horas de aula de semana. Então, é a aula de quem não sabe muito do que, vocês sabem disso. Se eles quiserem trabalhar, quem trabalha. Quem trabalha pode ter um salário que corresponde com isso que a gente precisa trabalhar também. Não tem trabalho. E aí quando eu abri o doutorado, eu reduzi minha carga horária por 40 horas e eu já tinha conseguido pagar um ponto assim. Eu já tinha conseguido pagar o principal, que era o moradinho. E a gente resolveu dar uma reduzida e eu fiz o meu doutorado que eu tinha dificuldade de fazer uma aula. E aí eu fiz o meu doutorado a 40 horas de aula de semana. O que nós fizemos o bastante. Significado que eu trabalhava dois turnos e um turno que eu tinha que me dedicar ao doutorado. Tive um doutorado excelente. Isso me ajudou muito, eu me ajudou muito, pra que eu pudesse concluir minha doutorado em menos de 4 anos de aula. Tendo isso em vista, eu estou agora na posição do time do orientador de vocês. E eu sei o quanto que é importante, mas eu tenho que estar aqui. Consegui isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Também não tem jeito de ouvir. Essa é a nossa. Aplausos. Aplausos. Também não tem jeito de ouvir. Aplausos. 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 Convidando o professor, como aqui do Instituto Federal de Escolar, o professor 차co da Universidade de Terra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Filho aqui, né? Bom dia. Bom dia. Isso. Você vai estar lá. Obrigado. Depois de ter hoje o meu reto, essa primeira atividade que eu estou participando, pode ser professor da instituição, a examinar em Einstein. Estou muito feliz. Estou muito feliz nesse dia. E queria anunciar com a minha palavra a Vanessa, que é uma atributora, 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 empresa, empregada, pequenas aqui do JAD, que estão aqui participando da gente. O meu amigo Passos, que vai falar para vocês hoje, o que é Passos? Então, essa, tem a alegria de conversar com vocês. Queria perguntar aqui, o que já foi a do grupo? O que já foi? O que você pede? O que você pede? O que você pede? O que você pede? O que você pede na escola técnica? Então, estão tendo esse título da primeira altura. Que foi? Nós somos essa época, né? Eu pago, chega, né? Vou apertar na escola técnica. E dançar portanto depois do Sefete, ficamos quase 8 anos com o Sefete. Alegria-se dentro daquela época. E agora, retornando, eu tenho planeado agora, planeado, eu também posso agora estar aqui também, então, como eu falei, estou começando, mas, com muita alegria, e, assim, tenho certeza que o trabalho que vocês estão começando vai ser de muita qualidade, de muita qualidade. Então, a dedicação é fundamental. Pedro aqui falou, ele falou muito bem, a gente reconhece a luta dos professores e professoras, do trabalho que nós realizamos, mas vocês, nós, todos aqui, professores, nós estamos vendo uma exposição de muita qualidade, estamos presos pela qualidade. É uma exposição que teve seu início, eu tenho um DNA de educação profissional, há mais de 100 anos, 108 anos, nós estamos numa exposição de educação profissional, nós estamos passando por muitas partes, nós tivemos vários bônus, hoje, hoje, aquela escola técnica, aquela CEPEC, hoje, no Instituto Federal, tem obrigação, né, de formar professores, na área de ciências, na área de matemática, na área de psicólogos, nós temos obrigação para fazer isso com muito carinho, não só pela nossa experiência, mas também pela nossa obrigação, né, de trabalhar com o concurso de qualidade, de formação. Eu faço, 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 ele sabe o quanto a gente ama, e gosta, e faz dessa inscrição a nossa vida, né, que realmente a gente sabe que o trabalho que nós estamos utilizando aqui é muito importante para a sociedade, né, e o trabalho de fazer uma formação dessa, o trabalho de trazer uma comunidade para que a gente melhore ainda mais a nossa dificuldade como professora. O IFES, lógico, forma professores, forma bacharetes, forma engenheiros, forma mestres, vamos formar teutores, né, que vai formar técnicos, nós formamos tecnólogos, nós formamos, é, oferecemos cursos de 200 horas, de 160 horas, para um eletricista, para um pedreiro, para um agricultor, né, e esse é o charme de leves, isso é uma inscrição que eu não conheço no mundo, uma inscrição que tem mais rápido, esse formato que nós temos de verticalizar a educação funcional, aliás, essa é uma característica que eu mais, assim, eu vou falar muito sobre isso com os nossos servidores, já para os nossos alunos, para entender e saber o que é verticalizar a educação funcional, a formação funcional, que é uma característica que a gente tem, assim, trabalhar muito, nós não somos os públicos, que tem um campo, que tem um uso, que vai de sistema aérea, você vai fazer uma inscrição que verticaliza a educação funcional, e não fizeram um dia nisso para o povo no Cachá, o Espírito Santo, nós fazemos isso muito bem, é só olhar os resultados, durante a semana mesmo, todo mundo aí circulou ali, o IFES, no campo de vitória, ele faz, as instituições do Brasil foram avaliadas, né, na UENEM, em 2016, a comunidade está mudada, as primeiras dez, que eu me lembro bem, todas privadas, o IFES, lógico, é um público, né, todas com nível de pagamento, se eles deram a comunidade, um negócio muito alto, que não é a escola pública, e se nós, eu fiz uma pequena conta, para, né, diz que tem escoteiro de escola pública, você pode avaliar como cabe, nosso valor é muito mais baixo, já tem pontos que estavam lá, todos que estavam lá, nosso valor é muito mais baixo, então isso é, isso é resultado, né, e além do TOG, nós de Deus, o professor do campo de vitória, o campo de mecânica, a gente não trabalha com essa ideia, de ser primeiro, o primeiro lugar do ENEM, a gente forma outra vida, a gente forma pessoas, tá, pensando, sempre trabalhando, a ideia de não estar formando pessoas, pessoas, e aí, no sentido amplo, como profissional, né, quem participa, quem participa da sua atividade profissional, bom, profissional, enfim, é bem isso que a gente faz, e olha o resultado, olha o primeiro lugar do ENEM, olha as empresas, que buscam, na nossa instituição, é, as pessoas que nós estamos formando, olha, o resultado, né, das atividades, conversa aqui como, como é muito boa, para a nossa instituição. Eu tenho, nos últimos meses, em especial, o processo aqui no ISCOM, em qualquer lugar, a Universidade da Eleitoral, né, então, participando do processo da Eleitoral, ele, quando participa de um processo da Eleitoral, você começa a fazer, a refletir um pouco mais, sobre a gestão, sobre a governança, tem parte de palavrinhas, que eu não consigo tirar da minha cabeça, assim, todo dia, em qualquer lugar que eu vou falar, não tem jeito de falar sem palavras, primeiro, algumas delas, foram palavras de uma, empreendedorismo, as escolas, tem que ser empreendedoras, então, tem a sair do mundo inteiro, que é assim, o mundo inteiro, que trabalha, com essa possibilidade, de educação empreendedora, ou formar, para apresentar, o formato, né, para a instituição, empreendedora, nós não temos, ouro, também, como trabalhar na cidade, com o povo, hoje, que você não se pergunte, para ser feito, ouro, segundo, inovadora, falem essa palavra aqui, a gente precisa, entre nós mesmos, em alguns instantes, a gente precisa, repensar, inovar, não tem, como passar, terceiro, você também falou, você também falou, metodologia, metodologia, se a gente não multiplicar, o metodologia, eu vou ficar lá, na escola, onde o professor aqui, e todo mundo lá, metodologia, e metodologia, e todo, diferente, dentro, sem inovador, é diferente, né, e, o que vocês estão fazendo, hoje, quatro coisas, e quatro pontos, a gente vai ter, muitos e muitos, está aqui dentro, porque eu vou fazer isso, dentro da instituição, que eu vou provocar isso, entre nós, porque senão, daqui a dois anos, essa instituição, está sim, vocês vão pedir, entendem isso, que eu estou falando, está mesmo, no Brasil inteiro, que a Vanessa falou, nós estamos nesse, convivendo, de crescimento, pela qualidade, e eu trabalho, e eu sou eu, todo mundo, para os alunos, do curso, das instalações, das atividades, dos projetos, mas também tem que dar formação, de profissão, como Pedro, aqui, no atleta, como ele tem, emocional, Paulo, sentando aqui, as profissões, a gente faz isso mesmo, a gente dá aula, trabalha, não sei o que, faz mestrado, faz doutorado, faz entender assim, a gente aprende esse negócio, e a gente vai tocando, né, com muita força, certo, mas não esqueçam disso, empreendedor, empreendedor, empreendedora, trabalho empreendedor, uma formação empreendedora, não esqueçam, da tal, da inovação, método, formas e metodologias, tecnologia, e eu, foco aqui, com o seu, desse curso, que vocês estão fazendo, sejam bem-vindo ao ICOS, para aqueles que não, conhecem a instituição, vocês são muito bem-vindos, para receber um grupo de vocês, todos os braços abertos, de vocês, ponta e ponta e ponta, ponta, todas as pessoas aqui, se colocaram à disposição, de todos nós, de todos nós, Dani, todos nós, estamos aqui, à disposição, e recebendo vocês, com muito carinho, e aproveite a oportunidade, oportunidade, gente, é porta, há-se, uma porta, e você fala, bom dia, sucesso para vocês, passaremos agora, um breve vídeo institucional, sobre o centro de referência, informação e educação à distância, e o Brasil, não sei falar, não sei se falar, não sei se falar, pode, não sei se pergunta, ai um pouco ou very raico, não sei se você está, não sei se arrumando, não sei se, não sei se, Obrigado. A tecnologia e a inovação ganham um novo sentimento e se transformam todos os filhos em educação de pai. Entendeu? Queridos, como o vídeo é de conhecimento da mesa, eu vou passar para a próxima parte e a gente passa o vídeo e depois entra a gente, na segunda parte da nova durada, tá bom? Então, contarei isolamente, então, a professora Kutinelli-Farman para fazer o uso da palavra. Queridos, nós estamos concluindo essa primeira parte e eu pedi para fazer duas coisinhas antes para o protocolo que está ouvindo. A primeira, eu queria pedir que a professora Vanessa e a professora Silvio Maia entregassem os nossos queridos aqui, que não são em Cefal, uma pequena criança, coisa simples, nossa, por essa manhã de sábado, não é? Os nossos alunos receberam também, então, fiquem aqui. Pronto, falei comigo assim, eu vou gostar mais. Então, eu queria pedir para a professora Vanessa e a professora Silvio Maia entregassem os nossos colegas que vieram aqui nesse sábado, nossa lembrança. Os nossos palestrantes depois também vão receber, eu agradeço muito a presença de vocês. E eu queria agora fazer uma bagunça, o filho vai desfazer a mesa e eu deixei para fazer o final para poder a mesa participar. Todo mundo recebeu um marca página do IP. E aí, nós vamos ver o que é a sua. E aí, nós vamos ver o que é a sua. E aí, vamos ver o que é a sua. Você recebeu uma parte, mas nós fazemos ativissão. Então, vamos lá. Você vai encontrar os outros dois que vão formar uma frase. Aqui atrás, a frase é uma frase. Só que quando você formar uma frase, a partir do lado que está destacado. Então, você precisa de mais duas pessoas para formar a frase. Eu vou deixar vocês com a linha. Quando vocês conseguirem, vocês vão tirar uma selva. E eu vou falar para a lume deles. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui empenhado está aqui, ao invés de estar na praia, né? Vão ter um grupo que a gente sabe que a maioria são educadores ou estão tendendo a treinagem de educação. Aqui a gente vê que o nosso país, a educação, tem pessoas que realmente amam a educação e que estão aqui. Se a gente está aqui, é porque a gente quer fazer uma diferença. A gente quer ser um pontinho diferente nessa coisa que a gente vê. Coisas que ele faz, porque a gente vê nas escolas, como se estimulam, os alunos aparecem nesses espaços escalares. Tem pessoas que estão aqui querendo transformar isso, querendo mudar isso um pouco. Eu passo para dar uma palavra para vocês. Eu acredito que eu posso dispensar o microfone. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Depois de quase, praticamente 38 anos, sala de aula, períodos que pegaram 45, 48 alunos, né? Então a gente aprende a mandar a voz lá para trás, como o pessoal trabalha com circo, né? Você tem a casa virando meio artista, meio tido santo. Como que falar isso aí? Porque, quando ela fala em amor ao ensino, basta dizer para vocês o seguinte, eu estou aposentado desde 2006. Eu estou aqui como voluntário. Eu estive em Guarapalim, na criação do IFS lá, como voluntário, seis meses, né? Minha gasolina, nada de viver, ninguém me apoiando, simplesmente por amor a isso que nós fazemos. Nós estamos ligados ao nosso estudante, à nossa sala de aula, por preocupação com o futuro desse país. Não sou político, não sou político, não sou ligado a ocupação, espécie de ouro. E teríamos uma de, mas eu estou ligado a uma teodropia. A importância que nós temos na vida das pessoas nesse país. Nós, professores. Nós, que trabalhamos com o ensino, mesmo que não seja professor, mas apoia o ensino. Seja pedagogo, seja o administrativo dentro de uma escola, o valor que tem é muito grande. O país depende da gente. Esse estado depende da gente. Então, quando eu venho aqui, eu tenho participado em oficinas com a Marisa, que eu ocupo a tampa aí na Finlândia, e tive a oportunidade de fazer todas as visitas da escola, de crianças até o universitário, de ouvir as palestras, de ler material, de literar, daquela metodologia de ensino, me fez ainda acender mais esse interesse. Participar desse processo, porque eu ouviu como o Guilherme esboa. O professor Portela, de São Paulo, daquele lugar da Inglésia, já vão morrer um dia. Tem que significar alguma coisa nessa passagem nossa aqui. Tem que ter um significativo. Não é só o dinheiro. O dinheiro é bom. Você tem que ir para a gente um dia, ele tem que ir para o homem. Nós precisamos sobreviver. Porém, existe, tem uma parcela muito maior, que é o amor que nós fazemos. Sem isso aí, a pessoa está na profissão errada. Se eu não estou desempenhando aquilo ali, pensando que no lugar daquele garoto, daquela menina com a minha filha, meu filho, e que eu gostaria que as duas pessoas vos vissem da mesma maneira, com a mesma seriedade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, se eu quero que eu venha o que eu venha o que eu venha o que eu venha o que eu venha. Então, a nobre é o que nós fazemos. Nós vamos comentar aqui, como eu sei hoje, o envolvimento vai ser bem baseado nesse compromisso e o que se faz lá fora que nós estamos tentando adaptar à nossa cultura. Para mim não adianta simplesmente se importar uma metodologia. Nós temos que ver como desenvolver isso. Como fazer essa modificação? Como é que nós vamos fazer esse processo? Vocês vão ver durante o mundo. Vou decorrer a alguns argumentos que nós temos, que eu acredito que são fortes, bastante fortes. Para a gente tentar modificar esse panorão que nós estamos assistindo. Esse diário nosso aí, que precisa ser mudado. A tecnologia, pessoal, porque eu sou pesquisador, eu em casa fico inventando coisas. Gente tentando melhorar uma cadeira de roda para fazer uma mão em área mecânica. Por exemplo, informação eletrônica, outras coisas mesmo. Então, eu tento lá desenvolver uma mão mecânica. Qual é o meu objetivo? Construtar que alguém que não tenha recurso possa ter uma mão mecânica. Não tenha mão, possa ter uma mão mecânica. Aí, você vai pesquisar o equipamento. Em seis meses, a mudança de tecnologia é uma coisa absurda. Cada vez que eu entro para pesquisar o negócio, já tem algo novo. Isso é numa velocidade louca. Agora, imagine que isso está ocorrendo nos últimos 20 anos, pessoal. Desde que a informática entrou no mercado, isso está ocorrendo numa velocidade grande. Ok? Então, vamos pensar a respeito, vamos tratar disso agora. Vamos ver como é que é esse desempenho aqui. Então, vamos falar um pouquinho, então, cheguei. Deixa eu ver, Cláudia, porque aqui eu consigo mexer. Então, vamos falar então um pouquinho sobre aprendizagem ativa e outras tecnologias. Vamos trazer um pouquinho, porque a gente viveu na Finlândia também, durante esse período. E vamos falar quais são os desafios que a gente, como educadores, temos para poder implantar e usar essa tecnologia de forma que faça sentido. Não adianta só a tecnologia, porque é a tecnologia. Bom, eu queria começar pedindo para quem tem celular aí, que faça a instalação desse aplicativo, chamado Google Web. Ele é um aplicativo gratuito, que tem tanto para iOS quanto para Android. E aí é só ir lá, onde a gente compra os apps, né, nas stories, e baixar esse aplicativo. Porque durante a nossa palestra, nós vamos estar interagindo com vocês através desse aplicativo. E aí a gente vai estar vendo o que o grupo está pensando sobre vários temas que a gente vai estar tratando aqui. O grupo é um ... Daí atrás vocês estão enxergando ali, o que está escrito? P-O-L-L-O-L-L-L-L-O-L-L-I W-H-E-R-E-R-E-R uma telinha no celular igual a essa telinha azul aí. E aí vai aparecer o nome do firmware e aí tem um espaço que vocês vão ter que digitar isso aqui, Marisa, Passos 531. Então a gente, uns 5 minutinhos, a gente consegue instalar isso e colocar para funcionar. Quem não conseguir não tem problema, mas se você conseguir uma audiência razoável usando, vocês já conseguiram entrar na rede, na internet, aqui no campo, né? Tem ali a série e tudo mais. O wi-fi está aí, aqui perto da porta, não sei se foi colocado em outra posição. O wi-fi pega tudo, não dá. O wi-fi é a luz. O wi-fi é a luz. A luz e a senha é prédio novo 2016. Prédio novo 2016. Uma arroba, não? Não tem mais isso. Ah, faltou um arroba. Conseguir instalar. Quem conseguiu instalar no canal? Vai ficar bastante grande. Mais um dia em que você espera. Diga. É Marisa Passos com Z. Marisa é com Z. 531. E aí já vai aparecer uma pergunta pra vocês na telinha de quem conseguem entrar. A gente passa para a pergunta e que eu quero que vocês reflitam e coloquem as palavras que lembrarem a pergunta. Não tem como fazer. Mas vamos fazer uma pergunta. E aí vocês têm que digitar palavras. Palavra única. Não é frase. São palavras únicas que vem à mente de vocês quando vocês pensarem sobre a pergunta que vai estar escrita. Ok? Então, podem entrar com quantas palavras quiserem. Uma vez já entram e podem entrar com quantas palavras quiserem. Diga aí. Podemos tentar responder? Pode. Quem já está vendo a pergunta pode tentar responder. Posso mudar aqui de tela? Perdão, a pessoa que ainda está instalada. Quem conseguiu instalar já vai dar a primeira pergunta. A primeira pergunta diz respeito à invasão. O que vocês acham que nós temos as taxas de invasão que nós temos em nossas escolas? Vocês vão responder isso para mim com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Você pode contar outra. Se você quiser escrever uma palavra com voz, escreve tudo junto. Porque, no final, nós vamos gerar uma número de palavras. E se eu escrever, por exemplo, casa de Maria, casa vai ser uma palavra, D vai ser outra e Maria vai ser outra. Então, você não vai entender isso como uma única palavra. Se você precisa escrever algo um pouco maior, escreva juntos sem espaço. Mas pode mandar quantas palavras você quiser. Mandar um dia a outro, um dia a outra. Não precisa ser uma única palavra. Por que você pensa que a gente tem que mandar? Na sua realidade. Não vamos decidir ou adulto, ou criança. Na sua realidade. O que você acha, na sua realidade, que há a invasão escolar? Já tem um máximo de respostas. Só deixou uma. Então, vou colocar aí para uma só. Posso mudar o slide aqui? Então, o que gera evasão escolar? A gente contou essa charta aí, só para animar um pouquinho. A professora quer trabalhar em grupo. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Não consigo submeter a resposta. Oi? Já atingi a resposta. Mas você já fez uma resposta? Sim, mas quem não fez, não consegue. Não consegue. Deixa eu dar uma olhada ali. A professora já atingiu uma resposta. A resposta é a resposta. Não, não. Agora eu não te falo, só para mim. A professora já atingiu uma resposta. A professora já atingiu uma resposta. Ah, tá. fundamental então é 60%. Então, esse é um problema que vai atingir um impacto entre muitos filhos, e está todo mundo falando da pré-ex-meidão. E muita gente conseguindo bons resultados. Existe aquele bom resultado, porque é coisa mais forçada em cima da criança. E aí nós vamos ver um outro resultado, grande nível, ou grande taxa, que sim, muito de criança que existe o creme no Japão, em um velho fundado, em outros países, China, etc. Então, o nosso sentido de vida é massacrar o ser humano, é trazê-lo a ter uma vida feliz, próspera, a ter perspectiva de fim de mundo, senão é a mesma coisa que o nosso garoto nos trai a ser afrutado. Ele não tem perspectiva, ele não tem sonho, não existe amanhã para ele. Observe as entrevistas quando aparecem no canal, não presta atenção no que o garoto fala. Aí eu vou morrer mesmo. Ele não tem perspectiva. Lá fora, algumas instituições, alguns países estão forçando isso e estão rendendo problemas no filme. Eu não sabia dessa limitação de número de respostas, mas mesmo assim a gente já conseguiu uma visão do que as pessoas aqui na sala pensam sobre o que seria esse motivo da equação escolar. E aí, bate naquilo que eu falei. Alguém já contou ali, quando aparece a palavra mais destacada, é porque formou um número de respostas. que se repetiu. É justamente esse o problema. E aí eu tenho uma palavrinha, se vocês vieram um dia fazer aqui nos ensinos, a primeira é muito importante para o professor. Assim como vocês conquistam a pessoa que vocês querem próxima a você ou a vocês, cada um de nós conquista alguém ou é conquistado por alguém, nós temos que fazer isso com a aluna. A gente chama-se encantada. E essa é a palavra mais. Que o seu aluno não gosta de alguma disciplina, se seu filho reclamar, seu sobrinho, seu parede, seu irmão, como você mesmo não gosta de alguma disciplina, olha pra o passar e você você vai ver... ok? Então, eu disseram, desmotivação. Se eu não sei para aqui, ou lá simplesmente para fora, o governo soma isso, porque eu me respondo. Ok? Obrigado. Eu fiquei assim, surpreso, quando ele botou isso aí. Evasão escolar. Abaixo da média do Enem, eles têm 80%. Evasão escolar, 50%. Consideram a escola desinteressante 40%, e 10% é o desempenho final dos estudos. 10% só conseguem desempenho. Nós estamos fazendo a coisa certa? Alguma coisa está errada. Mas o incrível, quando a gente vai ver as taxas do Henrique, o MEC botou isso aí, eu não sei até onde isso aí realmente corresponde, pela palestra do professor de Pernambuco, da impressão que o número é maior. Então, o MEC bota isso aí, em 2014 e 2015, a complicação dele, que apenas 12,7% dos alunos matriculados, na primeira série, conseguiu sucesso. O MEC bota isso aí. Olha que absurdo. Ficou melhor. Tivem evasão escolar. A evasão foi apenas de 12,7%. No básico, os dois foram controlados, na Universidade de Pernambuco. 12,1% dos matriculados na segunda série, vale. 6,7% a 11%, aí botaram ainda assim, botaram um negócio impreciso, de evasão total de alunos na terceira. E 7,7% no longo ano do ensino fundamental. A tabela seguinte apresenta a evolução das taxas de evasão. Isso aí já peguei de outros lados. Em 2002, 3, 4, daí os anos que aqui, na universidade pública, sendo o curso superior, em 2002 tinha 25%. Em 2008, 42%. E incrível que nós falávamos a BSE. Ela falávamos a BSE, mas na escola, por exemplo, na Universidade Particular, que tem dinheiro, fica menos gente reprovada. Negativo. Em 2008, 52%. Por que isso que o quadro passou? Por que a taxa é tão grande? Por que essa desistência? São Paulo, não tinha voz. É aquilo que o professor estava falando aqui. Ele tinha que trabalhar por cento das horas e não encarrar o estudo. Não é fácil. Melhor que nós aqui. A ciência pública, ganha em física, mesmo curso que ele na universidade, e a escola não deixou fazer o curso. Mas, é uma história, né? Cada um tem uma maneira. Mas, aqui na minha desculpa, e muito disso aí deve-se ao nosso trabalho. Ao falta do encantar. Falta do trazer o aluno. Falta de observar que o aluno é mais do que um número. A maioria de nós somos professores e alunos mediano. Nós perdemos o que está abaixo da média e perdemos o que está acima. Eu conheço gente fazendo jogo de bicho na rua, aí em Guarapari. Eu tenho esse exemplo. Um camarada num ano deu cinquenta, oito, dez. Por que você perde um aluno desse? Falta do perfeito. Ele não sabe onde ele vai usar. Eu só tenho nota. Está ouvindo? Só um pouquinho sobre a reprovação escolar. A reprovação escolar também gera invasão. Então, eu vou abrir a próxima pergunta no Google Goethe. Para que a gente possa estar respondendo a pergunta. Esse aplicativo, ele é gratuito, tá? Quem se interessar, pode procurar os detalhes. Vocês podem usar isso na sala de aula, se vocês tiverem acesso à internet. É um aplicativo gratuito. Você só precisa se cadastrar e aí você faz as perguntas. E aí, em cada palestra, eu sempre vou lá e estou colocando. Eu uso isso como uma ferramenta de poder me comunicar com o público. Depois, eu vou ter que pesquisar um pouco mais sobre esse limite de quarenta, né? Se eu quero ver aqui na aula também, se eu preciso ver aqui. Todo mundo. Vai ser uma análise anônica. Depois, a gente vai ver também a luta de palavras que vai aparecer. Então, vamos pensar na nossa sala de aula o que que gera a reprovação dos nossos alunos. Por que que os nossos alunos ficam reprovados? Essa reflexão, ela vai subir de ponto de partida para a gente falar sobre o que a gente viu na Finlândia. Por que que na Finlândia esse índice de reprovação é muito pequeno? Por que que lá ele não tem essa mesma evasão e esse mesmo índice de reflexão, de reprovação que a gente vê aqui no Brasil? São várias coisas, né? Entre elas, a gente vai ver também que a tecnologia pode nos ajudar, pode nos auxiliar a encantar esse aluno, a manter esse aluno interessado em sala de aula. Então, já tem 30 respostas, 31, mas aí vai aparecendo o contato de pessoas que já responderam a questão. Então, vamos ver se quando chegar em 40 ele não vai pra lá. 28, 39, 40, aí eu acho que 40 ele não travou, né? É, depois eu tenho que desculpa, eu tenho que não pagar, tem que ser os mais rápidos e vocês podem viver também. Então, vamos ver o que que sai. Bom, continuamos, ali temos o desinteresse, falta de estímulo, desmotivação, as políticas públicas e vemos de novo ali, com uma palavra muito forte, o desinteresse. Por que que esse aluno tem esse desinteresse? O que que está acontecendo com a nossa sala de aula, para que esse aluno esteja desinteressado? Quando vocês eram pequenos, vocês iam para a escola, vocês iam felizes, vocês gostavam de estar na escola, vocês esperavam um dia da noite para poder estar lá junto com os colegas ou não, outros sim, outros, às vezes não. Mas a gente tem que transformar a escola num lugar prazeroso de estar, porque senão a gente vai ter realmente esses interesses. A gente vê que, por exemplo, dificuldade, falta de tempo aparece, mas o maior é o desinteresse. E quem vai gerar o interesse, quem vai gerar o ambiente motivador dos nossos alunos, somos nós, educadores. Porque se a gente esperar que o governo crie condições específicas maravilhosas, salas maravilhosas, com ar-condicionado, porque a gente não vai conseguir, a gente tem que trabalhar muito e isso não. Nas relações pessoais, nesses momentos de sala, que seja coisa que o aluno se sinta interessado, se sinta, tenha prazer em estar lá e que aquela aprendizagem faça sentido para ele. Então, vamos continuar aqui, traçando esse caminho que a gente começou. A gente começou falando sobre a evasão, com vários motivos para isso. Além da evasão, a gente tomou a evasão. O que será que a gente podia estar pensando para evitar tanto a evasão quanto a reprovação? Não. 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 Não, só. Vai vir. Não. É bom. Eu não sei. É bom. É bom. Eu sei que vamos agora. Eu sei que o teste tem. É bom. um pouquinho sobre que aluno é esse nosso que está desmotivado. Como eu disse, o ponte não tem ponte, mas não tem ponte, 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 mas vai dar tudo certo. Não está alto. Esse é o meu rapaz e ela vai para uma sessão de alta. O D1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A CIDADE NO BRASIL 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 E VAMOS Ouviad A CIDADE NO BRASIL ASSINHOLズ O hago Para a gente ter uma ideia de como que é a nossa aula hoje perante esse aluno, que não é mais do mesmo de 15 anos passados, que não é o mesmo de 15 anos passados, que não é o mesmo de 15 anos passados. Hoje, os 5 anos já é uma diferença, já dá diferença de geração. Antigamente, a gente tinha a geração X, Y, Y, AB, já perdeu o número de gerações, porque o espaço entre as gerações foi ficando cada vez mais curto. Foi o que o professor Passos comentou, 19 respostas, 20, 19 a gente insistiu, não vai mudar a resposta. Aqui eu posso deixar as respostas aparecendo, enquanto vocês estão respondendo, eu posso deixá-las ocultas para a gente só ver o final. Mas é interessante só ver o final, porque as respostas não... e conheci as respostas de quem ainda não respondeu. Está fazendo um debate, todo mundo já... Não está voltando, não é? É... Podemos fazer um debate, mas vamos utilizar isso aqui para fazer o diagnóstico. Uma sala de aula com os nossos alunos, está aí a tecnologia nos apoiando em uma atividade que se a gente fizesse... Vou levantar a mão, teria que contar... Não ia ter o mesmo impacto que teve, por exemplo, aquela nuvem de palavras. Se vocês falassem palavras soltas aqui na voz de dólar, né? Mais um pouquinho e aí eu vou abrir as respostas ali, para a gente ver o que o grupo pensa. Eu vou abrir, para a gente poder continuar a sequência da nossa pergunta. Vou abrir as respostas ali. E o que você tem aqui? O que você tem aqui? O que você tem aqui? Não, não. O que você tem aqui? O que a gente viu de resposta aqui? Observem que foi um pouco modificada, um pouco abaixo, foi bastante modificada e foi totalmente modificada com um número bem reduzido, 13%. O que acontece, às vezes até pela dificuldade que a gente tem de trabalhar, de obter material, de obter apoio, inclusive hoje a questão da dificuldade de ele ter apoio tecnológico da gestão, ter material para poder trabalhar com ele. Mas a gente sempre busca recursos, vocês vão ver durante esse curso que existem recursos que vão facilitar esse trabalho em vocês. Existem vários. E muitas vezes, mesmo sem computador, a gente consegue fazer um trabalho. A gente usa o celular até com quem tiver a mão. O importante é que a gente encante. Se a gente conseguir entrar na tecnologia, que é o mundo deles, é o mundo deles. Eles estão nascendo dentro dela. Já é o mundo de muitos de vocês, tem gente jovem e já nasceu nessa tecnologia. Então sabe que ela muda toda hora e vai mudar. A gente tem que engrandar. E a forma é pra mudar. Não adianta eu querer trabalhar com uma realidade diferente. É legal a gente reparar aqui que não é mais a mesma aula que eu dou quando eu iniciei. Porque se o meu aluno entrou, não adianta eu querer ensinar a mesma coisa, do mesmo jeito, que um aluno é diferente. A gente não vai conseguir os mesmos resultados que eu conseguia com outro tipo de aluno que eu tinha antes. A gente vinha pra escola, na perspectiva de melhora, porque a gente acreditava. Só que o mundo aí fora, ele está muito tentador. Ele está levando... Por exemplo, vocês vão lá com uma amiga, professora, do campo do Rio de Janeiro. Ela perdeu um pouco melhor essa aluna dela. E ela viu... Ela conseguiu que o dono lá da área, lá que ele estava, o traficante, deixasse ele entrar lá. Pra ver o garoto. Ela chegou e encontrou o garoto com a escola na cintura. E o garoto falou pra ela o seguinte. Professora, eu vou estudar pra aqui. Meu pai é contador e ganha um salário mínimo e meio. Eu aqui eu ganho por semana mais do que meu pai ganha por mês. Porque a realidade é muito brava. É muito forte. E diz porque ele não quer ser criativo de onde ele vai. Ele não tem ideia de tempo de vida. Pra ele ficar certo. Agora aqui nós temos duas fotos de escola. A escola do século XXI é diferente da escola do século passado. Vocês estão vendo duas imagens aí. O que vocês estão percebendo de principal diferença entre uma sala de aula e a outra? E a gente tem visto, viu ali nessa figura basicamente o quê? Aqui tem tecnologia. Aqui também tem tecnologia. Aqui tem tecnologia digital. Porque uma coisa importante que a gente tem que ver quando a gente fala em tecnologia, a gente acaba, pelo mundo que a gente está vivendo, pensando sempre em tecnologia como celular, computador, eletrônico. Mas tecnologia é tudo que vem ajudar o homem a fazer uma tarefa de uma forma mais fácil. Então aqui eu tinha tecnologia que era o livro e ali gastamos com a tecnologia digital. Mas a metodologia mudou. Mas a maneira de trabalhar com esse aumento mudou. Pelas de imagens, não. Ali nós temos um professor que tinha um quadro de giz, mas tem uma lousa digital. O professor continua sendo o centro do processo. Os alunos todos sentados e ligadinhos, ouvindo o que o professor tem que falar. E fazendo um exercício, ao invés de ler um livro, quando eu estava lendo um e-book. Será que só a tecnologia é suficiente para mudar a nossa educação? É suficiente para trazer bons resultados? Será? Será que só a tecnologia é suficiente para transformar a educação? O que vocês pensam? Não. Eu não vou lutar agora aqui no vídeo 5, porque ninguém vai fazer a gente refletir um pouquinho mais sobre se só a tecnologia é suficiente ou não. Eu não tenho uma resolução muito boa não, mas eu gosto muito de ver. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 15. 2 vezes 10, 15. 3, 16. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 1. 12. 12. 10. 10. 10. 12. 11. 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20. Não adianta só a tecnologia, muitas vezes os nossos governantes acham, ah, eu instalei computador na escola para resolver. Se não treinar o professor, se não capacitar o professor para usar a tecnologia da forma correta, não resolve. Não vai resolver. Então, eu vejo aqui que muitos de vocês estão aqui no curso como esse justamente para isso. Para saber como essa tecnologia vai poder ajudá-los no dia a dia. Só a tecnologia, a gente sabe que não funciona. Se não tiver um professor capacitado, um professor criativo, um professor que queira andar na sala de aula, não resolve. Então, nós como educadores, não temos que ter medo da tecnologia. A tecnologia, ela vem para nos apoiar. Mas se nós não estivermos à frente disso, não resolve. Não vai ter como melhorar a educação. Sim, entendeu? O processo tecnológico que ele tem que sentir usado à medida que eu aporto o conhecimento da utilização que eu faço. Não é só ligar e vou passar, já encontrei em sala de aula, o professor considera que a catação do vídeo é aula, catação do filme é aula, não, existe um momento, vocês estão vendo durante a palestra, no momento a gente passa um videozinho para chamar a atenção de algum detalhe, você pode fazer isso dentro de qualquer disciplina que você mostra um fenômeno qualquer, dentro dessa nossa natureza de geográfico, esse espaço geográfico brasileiro ou mundial, então você pode usar um recurso para vocês, você pode usar um filme, qualquer conselho é que o aluno assiste um filme, porque nós temos agora a gente ver o nosso conhecimento de história em geral, como assistiu o filme do Netflix, você pega lá o Henrique Sexto, lá com as seis esposas que eles saem da história, como é que foi da educação, da igreja americana, isso, quer dizer, a gente tem que apontar um conhecimento, um poderável conhecimento, tá, para então poder utilizar aquilo aí de forma conveniente, e não simplesmente como um recurso, que eu jogo lá e não é assim, não é? Mas por que algumas escolas têm sucesso, particulares pela tecnologia, com os seus ambientes escolas, e outros não. Por que alguns têm algum fracasso e outros não? Aqui a gente fez um esquema para entender que a tecnologia só não resolve, mas também não adianta só a gente ter a tecnologia e o proteger. Eu preciso fazer com que todos os elementos educativos falem junto e trabalhem em consonância com as tecnologias. Então eu preciso ter o conteúdo que eu vou trabalhar conversando com o método de ensino que eu quero usar, esse conteúdo e esse método precisam estar de acordo, aliás, a ferramenta tem que estar de acordo com o conteúdo e o método de ensino que eu estou usando, e a estrutura organizacional precisa estar me apoiando para que eu consiga usar isso. O que muitas vezes a gente consegue ver em algumas escolas é que eu consigo fazer a ferramenta, falar com o meu conteúdo e o meu método, mas muitas vezes a estrutura organizacional não me apoia. Então muitas vezes nós temos que ser criativos. Eu vou contar umas histórias assim pequenininhas que eu já ouvi ao longo desse meu tempo de experiência de um professor, esse trabalho com tecnologia, esse trabalho com tecnologia, não é uma coisa, mas eu vou contar a história. Teve um professor que contou para a gente o seguinte, lá no município, a minha escola tem um laboratório de informática. E aí as outras escolas estão no informático do prefeito. E aí o prefeito diz que ia resolver o problema. E aí o que o prefeito fez? Acabou com o laboratório de informática da escola dele. E aí todas as escolas agora são iguais. Então, muitas vezes a gente não consegue ver a estrutura organizacional nos acorda. Isso é um município aqui do Estado do Espírito Santo. É lá do Andrés Parque, do Estado do Espírito Santo. Uma outra história, é um professor também, que se ela fazia uma intervenção usando celulares, ele precisava, que os alunos tirassem foto de uma determinada planta, entendesse que planta era aquela, buscassem um celular. E aí a escola não pode usar celular. Não, não pode, não pode conversa daqui com o lado do lado. Não pode. É, o município não deixa usar celular. Então, perfeito. Então, eu vou fazer uma aula de um dobro, eu saio com os alunos da porta da escola e aí eu posso usar o celular com os alunos na rua. Então, às vezes a gente tem que ser criativo. Mas o ideal é que eu tenha a organização apoiando que eu use métodos inovadores que conversem com o conteúdo. Os conteúdos têm que ser aplicados a partir de metodologias inovadoras com o apoio de ferramentas. Nós, como nós somos brasileiros, a gente sempre é criativo e consegue, impulando, às vezes, essa estrutura organizacional que nos quer e gesta, que nos quer e nos facilita a construção de novas, implantação de coisas novas, né? Mas o que que seria a tecnologia? A tecnologia, estou arrebatando que a tecnologia é que está entre aspas, porque eu estou falando especificamente de tecnologias digitais. No começo, a tecnologia não se restringe a digital. São os dispositivos. O computador, o tablet, o notebook, tudo isso são ferramentas que podem apoiar, como sendo uma tecnologia para ser usada na educação. Eu tenho os conteúdos que estão em nuvens que eu posso usar. Tem vários filmes, tem PDF, tem jogos, tem muitos conteúdos, páginas na internet, seja de revista, seja de Facebook, de blog. Eu consigo conteúdos em vários locais, nas nuvens, na rede social, né? Eu tenho também os serviços que são a internet, todos os serviços que apoiam que os dispositivos consigam conversar com os conteúdos e eu tenho os aplicativos digitais que nos apoiam. Seja o PowerPoint como eu estou usando aqui, seja um software para construir vídeo, seja um software para construir gráficos, eu tenho vários aplicativos que nos ajudam. Então, esse aqui seria os quatro itens de tecnologias na educação, basicamente as tecnologias digitais, que vão me apoiar a construir novos conhecimentos e usar isso com os alunos. Não necessariamente eu, professor, mas os meus alunos possam construir conhecimento, possam adquirir novas informações no mundo digital. Mas para que eu consiga fazer essa mudança, como a gente já conversou no começo, a gente já chegou a essa conclusão aqui, não basta tecnologia, eu preciso mudar um pouco a minha metodologia. Para que eu consiga encantar o aluno, como o professor Passos falou, e que eu consiga trazer ele para o processo, para que ele não tenha aquele desinteresse, que foi a palavra que a gente viu chave lá quando a gente falou da reprovação. Então, eu preciso vencer o desinteresse, eu preciso encantar o meu aluno, mas eu só consigo fazer isso se o aluno consenta o meu processo. O meu processo educativo tem que ter como foco o meu aluno. O processo educativo não sou eu o professor do foco, o foco tem que ser o meu aluno. Pessoal, antes de lembrar essa sequenciazinho, pessoal, só um comentário para vocês. Não existe mais um professor que sabe tudo. No passado, o conhecimento era restrito. Nós tínhamos o famoso cadeirante, o cara sabe tudo. Hoje ele estava ferrado. Se eu ficar dois anos sem me atualizar, eu já era. Então, não tem mais do que o professor do foco. Como é que eu faço? Porque eu trabalho com isso. Porque o meu aluno vai lá na internet e busca a informação, e ele vem confrontar comigo. Ele vai me confrontar. Como é que eu faço? Eu não lembro de choque com ele. De jeito nenhum. Eu considero que a informação dele, vou verificar com ele de onde veio a informação, e eu vou simplesmente me aliar a ele no desenvolvimento de alguma coisa, aproveitando, já que ele teve essa ideia, já que ele teve esse interesse, já que ele teve essa curiosidade, de incentivá-lo a continuar, inclusive a desenvolver alguma coisa. O que eu preciso é não desestimulá-lo. Porque na hora que ele chega lá, como meu filho foi outro, passou em segundo lugar na engenharia mecânica da oficina, abandonou. Se eu for fazer uma pergunta ao professor, o professor não está indo para fora de sala. Ele gosta de ler, ele gosta de procurar coisas, ele vai perguntar. Isso não quer dizer que ele está querendo humilhar a gente, ele está querendo não triunir, não. Isso é um processo dinâmico. E nós não precisamos saber tudo. Nós precisamos saber ser coaches. Vocês sabem quem é essa palavra? Coaching. O cara fica lá botando o piano, o cara vai! Fica ali, você tem que fazer isso, você tem que motivar, você tem que incentivar, né? O que é isso, ele vai lá em frente. Quais são os elementos importantes do processo? A transmissão de conteúdos, né? Deve-se dê lugar para obter competências. Acabou aquele negócio que eu sou o dono do conhecimento. Eu pego um equipamento de empresa, um dinastia de plataforma, e cada um que vai chegar no moderno, chega algo que eu não conheço. Como é que eu aprendo? Eu aprendo com um cara que fala, ele sabe o que está no dia a dia, mas ele nem sabe o que ele sabe. O que eu vou fazer é dar uma orientação no pensamento dele dentro daquilo que ele trabalha dia a dia. Eu pego o meu conhecimento anterior, jogo em cima do conhecimento dele, porque todos estão perguntando, eu estou fazendo um embate, estou perguntando, jogo em cima dele e devolvo. Eu não sei lá, eu saio lá com eles batendo bola. Por esse momento eu alinhei o pensamento dele. O que nós precisamos fazer é colocar o foco no aluno. Tem que criar o foco em cima de mim, eu não sou o dono da verdade, vocês não são donos da verdade. O foco aqui do aluno. Ele tem muito mais tempo que você que tem turma, às vezes tem quatro, cinco, seis, oito, um cubo mais. Ele chega em casa, ele pega o computador e ele vai lá. Então, o que você viu agora? Oriente para que ele busque informação no lugar certo, que também tem informações erradas na internet. Ok? Agora eu tenho que cortar isso aqui. Qualidade da educação, ela está voltada na capacidade profissional dos docentes. É só isso. E essa capacidade profissional não quer dizer que vocês são donos, que vocês não são e se propede, vocês vão se informando. Até para se dar espaço de bebê. Senão, você vai ter que ficar assado com o inferiado, ele todinho estudando, para poder tal. Calma! É só saber aplicar. E o uso da tecnologia na educação, ela permite que há ambientes de ensino e aprendizagem que facilite a aprendizagem do aluno. Você não tem que ter mais, na hora que você der para ele um endereço, você disponibilizar num site, você disponibilizar no seu Facebook, não confunda o Facebook com o pessoal, você vai lá por aquela foto de calçom na praia, morotar que está queimadão no solo ou tal, para a namorada, ou a namorada de pequena para você, e não confundir isso com esse que você vai usar com seu aluno. É só isso. Abre um espaço para ele, use a mídia, no geral, para ele. Você está facilitando. E ele vai buscar. Ele vai ficar feliz. Aí ele vai chegar em sala e vai confundir. E você vai falar, não, realmente, tá vendo, pra mim é isso e tal, você vai ter uma organização. Mas ele mesmo já vai buscar. Tranquilo? Você vai tirar o voto da gente para ele agora. Sempre, lembrando disso, nós somos os profissionais de educação. Ele vem a gente. Ele não sabe nada, ele está buscando, ele está querendo aprender. Ele está querendo uma profissão, ele está querendo um caminho. E a responsabilidade de dar esse caminho fica a nossa. Aí não tem jeito. Nós não perdemos ele. O orientador, o que está lá, o que levanta a bandeira, somos nós. Tranquilo? O que seria essa felicidade de ser entrada no aluno? Eu preciso que o aluno tenha uma participação ativa do estudante. Quando a gente paga em organização para o aluno, ele tem que ir para pagar. Ele tem que desenvolver. Porque o conhecimento é uma coisa interna de cada um. Em princípio é do aluno. Eu não consigo dar conhecimento. Ele tem que construir esse conhecimento. Mas se ele fica passivo do ouvinte, ele não vai conseguir construir esse conhecimento. A aprendizagem tem que ser cooperativa. Eu tenho que fazer com que os alunos se ajudem mutuamente. Muitas vezes um colega consegue explicar para o mundo. O colega é de uma forma mais perto da realidade do aluno que às vezes o professor. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo essa cooperação entre os alunos. Vou dar para eles trabalharem de forma cooperativa. Acabar com a ideia que a gente tem no Brasil de ver um ensino onde as pessoas não querem ser melhor ou pior numa competição. A gente tem que acabar com a ideia de competição para trabalhar com a ideia de cooperação. A interação frequente com os recursos e feedbacks liberados. Eu tenho que, ao longo do processo, estar retornando o tempo todo para o aluno. Se ele está seguindo o caminho certo, se ele precisa corrigir alguma rota. Não adianta eu querer, ao final da minha aula, ao final do meu curso, seis meses depois, um ano depois, dizer olha, você não aprendeu, que pena. Isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção. chamou a atenção da gente quando a gente estava na Finlândia, porque lá eles dizem para a gente o seguinte, aqui a gente tem três notas, um, dois e três. Um é suficiente, dois é bom e três é muito bom. Eu, como um bom brasileiro, olhei para a cara deles e falei, e o zero? O zero é, é insuficiente para ficar reclamado. Ela olhou para mim e falou assim, mas por que o zero? Sim, porque se você ficou com o seu aluno seis meses, um ano, ele ficou insuficiente, o que você fez para mudar esse cenário? Porque lá eles não fazem avaliação só ao final. Eles avaliam o aluno durante todo o processo, durante toda a aula, eles sabem o que está acontecendo. Eles trabalham muito individualmente, eles conseguem enxergar muito individualmente os seus alunos. Ah, mas quantos alunos tem na sala? Eu tenho 25 a 30 alunos. Não é pelo menos do que uma sala de ensino fundamental nossa. Mas eles trabalham, muitos alunos trabalham em grupos, fazem tarefas em grupo, e o professor tem tempo de ir passando em cada grupo e vendo o que está acontecendo. A tecnologia também ajuda o lugar de individualização, esse processo, para eu conseguir conhecer um pouco mais o meu aluno. E eu preciso fazer conexões com o mundo real. Não adianta eu querer falar com o aluno sobre um cara que não é realidade dele, sobre coisas que para ele não fazem sentido. Aí tem a história, conta aquela história do meu aluno. E aí tem a história do meu aluno. Essa é o mesmo pensado. Aí tem um colega que estava na operação, e eu falava que no nosso período de estrutura fundamental, havia uma cartilha. Essa cartilha foi muito tempo ainda depois. A gente tinha lá, a vovô viu a urna, e aí ele mudou os termos. porque não existe mais, era no Nordeste, no Nordeste, nós tínhamos dois grandes problemas. Essa história que nós estamos vivendo mais, o Brasil vai viver mais, depende de onde. Depende de onde. Os meus avós viveram, mas minha avó morreu por 160 anos, os meus avós morreram com 96 anos, minha mãe morreu com 83 anos, meu pai de acidente com 38 anos, meu irmão com 42 anos. Então, com 66, eu vou fazer 67 em dezembro, eu estou bem, não é? Mas estou dizendo que nós vamos viver mais, e professor nessa luta insana, que a gente vive, nós vamos conseguir chegar aos 90, nós vamos infartar antes. Ok? e no Nordeste é pior, que aí era o problema dessa cartilha. Vovô viu a uva, no Nordeste a maioria não vencia o avô, o avô morreu com 40, com 42 anos, por menos de alimentação, vocês sabem disso, que é o outro problema, mantém a legibilidade. E muito menos a uva que não tinha, agora não, agora até o Gaúcho já conseguiu levar um mais para cima, mais para o Paraíba, esse uva vai ser muito bom, mas nem isso. Então, eu não preciso conhecer o mestre do tesão. Ok? Tem que ser maior de 60. Então, se a gente não disser um texto real para o aluno, vamos tirar, vamos ficar ensinando logo, o aluno sabe o que é o aluno, o aluno sabe, 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 a realidade, o aluno sabe, então, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir, essa é a interesse do meu aluno. E o papel do professor tem que ser um orquestrador, e tem que ser um coach. Ele tem que fazer com que os recursos e as referências, ele traga isso para os estudantes, como orquestrador, dos recursos e referencial que os estudantes vão utilizar no seu processo de aprendizagem, para o processo de aprendizagem, é do aluno do professor, ele ajuda esse processo. E aí nós temos a aprendizagem ativa, que é um tema que está, vamos dizer assim, está em bola, não é algo novo, isso sempre existiu com outros nomes, com outras características, mas é o quê? Eu vi o estudante aprendendo melhor quando ele participa ativamente da construção. Quando você está, se eu chegar aqui e falar para o professor, vou te ensinar a fazer uma corrida, você faz assim, 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 legal? Não, você pode chegar em casa e tentar replicar aquilo, mas se eu venho com você aqui, vamos fazer isso comigo, eu preciso fazer isso, primeiro isso, depois aquilo, a gente vai construindo junto, você já se apropriou daquele processo, e aí então, quando você tiver que fazer só a gente, você já sabe, porque você se apropriou, e às vezes você até modifica durante essa construção, mas você se apropria do conhecimento. Então, a aprendizagem ativa é quando eu vou trazer o aluno para o centro e para o processo, por meio de uma combinação de experiências, de interações pessoais, e interações com estruturas, com seus colegas e seus professores. Pessoal, cara, eu tenho dois exemplos interessantes disso aí. Um exemplo é uma escolinha, né, aquele camarada que ia levar o chefe dele para almoçar em casa, ele comprou uma peça de carne bonita, e pediu à esposa se ela poderia assalhar, ela disse, ah, essa capricha é uma fantástica, o chefe gosta de uma carne assada, mas ela fez aquela coisa toda, e quando ele chegou em casa com o chefe, e ele olhou, ela cai no meio, ele estava cortado em dois, e aí, poxa, uma peça tão bonita, né, quando eu botar no meio, ela cortou em dois, e aí, o velho tirou lá no prato, e aí, vem pra cá, você cortou no meio, porque eu aprendi com a minha mãe. Aí, foi procurar a sogra. Aí, ele disse, tá, olha, você, desculpa, eu também, eu aprendi com a minha mãe, foi procurar a velhinha, eu estava viva ainda, vai, fica com a nelinha, muito pequenininha, eu tinha que assar de duas vezes. Então, às vezes, a gente fica repetindo aquilo que a gente aprendeu, sem dar tempo, e eu falei, por quê? E aí, eu tenho um outro exemplo mais recente, que é meu. Eu aprendi com minha mãe, eu comecei, quando eu fui escoteira, cozinhar com uns anos, eu falei, minha mãe vai fazer feijoada. Só que era um castigo, a mãe ficava, a mãe inteira, lá perto daquele focão, e ela consegue fazer um focão à lente, lá de fora, ela ficava lá naquele calor, e, agora, aprendendo com isso, com aquilo, e também, um dia, eu fiz um almoço lá em casa, e todo mundo almoçou um peixe que estava lá, e minha feijoada ficou lá. Deu duas horas da tarde, e eu não tinha terminado. Conclusão, eu comei o sistema. Hoje, eu faço uma feijoada em boa hora. A gente tem que buscar alternativas. Quando nós falamos em ensinar, e usar um processo de aprendizagem, nós temos que buscar alternativas. Se eu não tenho isso, qual é o outro recurso que eu tenho? Vamos tentar. Então, a aprendizagem é ter que trazer o aluno para o centro de processo e permitir que ele faça construções. Agora, é um processo que a gente vai dar tempo que, a todo momento, aprender e reaprender. porque, muitas vezes, vão chegar a resultados que não eram o que a gente já tinha programado, aquelas nossas almas tradicionais, já tem o corre-fone certinho, passo a passo, eu sei a sequência que eu vou falar, quando o aluno está no centro, esse caminho pode estar sendo mudado a todo momento. E, aqui, a gente tem alguns exemplos de como eu posso usar a tecnologia para facilitar essa aprendizagem ativa. Aí, eu tenho os laboratórios ancorados em tecnologia. Existem laboratórios digitais que podem ser usados nas escolas. Existem ferramentas que podem facilitar dentro dos laboratórios. Existem mini-microscópios que a gente pode acopar com o computador quando eu não tenho um microscópio tradicional na minha escola. Os laboratórios virtuais, onde eu posso fazer experiências de forma virtual, quando eu não tenho os laboratórios físicos. Projetos de criação de conteúdos, criação de vídeos, criação de blogs, de páginas web. Tudo isso eu posso estar usando para os meus alunos. E, aí, os meus alunos passam a ser produtores de conhecimento, não somente consumidores de conhecimento. Mas o aluno, por si só, ele não consegue fazer isso, se ele não tiver a orientação do professor. O professor tem que saber orientar o aluno no uso da tecnologia, mas na construção de conteúdos que tenham coerência, conteúdos que sejam reais, que tenham embasamento teórico. e projetos de criação, empreendedorismo. Existem vários projetos que podem ser apoiados pelo uso de tecnologia. Principalmente a metodologia BBL, que é a metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia, ela precisa muito do apoio das tecnologias. Agora, vamos falar um pouquinho da aprendizagem do governativo. Pessoal, só iniciando aqui, o que eu já estava falando, o IFES tem aqui um porado dele, uma, como é que ele se chama, aquela área, aquele setor só para a parte de patentes, de inovação. O que acontece? Um porado de inovação. Nós temos mais de 40 patentes de estrada. A última vez que eu vi isso, eu vi isso é o professor cego. Patentes de estrada, com alunos, ex-alunos. Nós temos equipamento que se usa em aula e tirava para alunos. Então, nós temos como criar recursos. É difícil? É, não é fácil. Só de partir, pensar em partir, começa. A gente se sufre, e muito com os resultados nos alunos trazem, para a gente pensar, o aluno não vai dar uma boa resposta. O processo que se sufre, se a gente, se a gente abre um espaço para que ele seja criativo, para que ele construa, a gente tem respostas muito boas e que nos sufreendem sempre. A questão da aprendizagem cooperativa, foi uma das coisas que também me deixou apaixonado lá fora. A questão é simples que tem em mim. Em vez de ensinar a competir, se eu tenho menos capacidade que ele, ele me ajuda naquilo ali. Então, por exemplo, matemática, eu sou mais fraco que ele. Então, quando eles põem a trabalhar em grupo, eles orientam, de modo que aqueles que têm uma visão melhor, do processo, auxilia o colega. Isso faz isso de um contínuo. E não tem essa, porque aqui no Brasil, se o menino for tricotar, já vão dizer, eita, está usando o tricotar. Não, se a menina for tricotar, o menino vai também. E se o menino vai fazer uma atividade que, para nós, seríamos considerados masculinos, a menina vai também. Eles não têm isso, eles não separam isso, que eles falam dessa atividade. Não tem essa história de gênero, porém, em termos de utilizar isso aí, no dia a dia, eles põem realidade. Isso você queria, você está e costurando a sua camisa. Eu cheguei a alguma estudante, só tinha uma. Só tinha uma camisa da escola. Então, eu pedia, servindo ela, eu mesmo. Pegava agulha, mudou, o próprio dono, o que ele falou, que é uma roupa do cara. Estava costurado, mas estava lá. O Jardim, vocês viram aqui, o retorno, ele foi bolsista do setor, onde eu comecei a trabalhar na escola como professor. Pobre, vem lá do interior, ele estava sofrendo esse camado. E era a mesma coisa. Já fica as camisas dele, era tudo cícita dele. Quando ele viria para cá, ele tinha que fazer. Então, a gente ensina o colega. Ali no dormitório, eu aprendi muita coisa com os colegas. Olha, passa isso, por que não podemos esse salarial? Por que não podemos aproveitar a capacidade do melhor para ajudar, para ele não perder aquele aluno? O pior crime que nós fazemos é perder aquele aluno na manhã, esse é fraco. Pensa se fosse seu filho. Ok? Então, quando fazemos o trabalho do cooperativo, nós conseguimos fazer isso aí. Nós damos a ele a oportunidade de envolver com sucesso competências mais complexas. E quando nós abrimos esse espaço, nós pegamos também o superdotado, que é a coisa do meu trabalho de mestrado, da minha dissertação, pegamos aquele que tem supernotação alta capacidade, e damos também com as mães de ele continuar. Para ele crescer, eu não limito o conhecimento dele na minha sala de aula. Se ele pode aprender mais, por que eu vou travar? Deixa ele em frente. São dois extremos que ele tem que lutar para não perder. Perder um aluno lá fora é um absurdo. hoje, Correto Sul, Finlândia, Austrália, eles estão brigando entre si pela melhor educação. É, aquelas ferramentas que a gente pode utilizar para apoiar esse trabalho cooperativo. Como é que seria para o segundo, para o segundo, para o outro mundo. São ferramentas que permitem com que os alunos interajam fora da sala de aula, não só nos momentos presenciais. Como também a videoconferência ou a webconferência, eu posso fazer com que eles interajam entre si com colegas de outras escolas e às vezes até com especialistas de temas que estejam dispostos a trabalhar com os nossos alunos. Então, vamos ver mais profundamente uma passada do vídeo pequeno e que mostra mais ao final, que instituições como, por exemplo, a NASA, eles têm projetos que permitem com que os nossos alunos tenham contato com cientistas da NASA nos Estados Unidos para fazerem projetos conjuntos. Fórum de conhecimento onde a gente pode tirar dúvida e trabalhar com informações e mesmo produzir conhecimento para esses fóruns. Deixa eu passar, eu vou passar agora um vídeo que eu tenho aqui para vocês que mostram dois projetos que trabalham com aprendizagem centrada no aluno, trabalham com o PBR e para isso usam as tecnologias. Os dois projetos são uma escola pública em São Paulo. E aí voltamos a apresentar como é que está conhecendo o rio que dirigiu a tecnologia na sala de aula. Acompanhe a porta da reportagem de Joel Almar. O livro de tecnologia de várias disciplinas. Esse é o objetivo do Lampdown, evento que envolve alunos do sexto ao longo do ano da escola Santos Dumont de Tampo Bom. Os seus filhos estudantes estão em desenvolver uma web novela a cada ano. E para que tudo dê certo, cada um recebe uma atenção diferente. A gente é uma arte técnica do local. A Andressa também dizia as veias do local que está no vinicóptero. Mas não é uma coisa que a gente está desinistindo a sua interpretação. O dia de dia em 1935 a gente se transformou. Eu já sou mais da parte da filmagem, entendeu? Eu já fui ator duas vezes e agora eu continuo a filmar. A iniciativa surgiu há três anos a partir de um barulhão verificado pelo estudo. O uso acessível de celular durante as aulas. Desde então, diferentes dispositivos são utilizados como parte da atividade. O principal desafio de nós para utilizar essa tecnologia na escala de aula com os alunos foi de eles terem o foco realmente no aprendizado com esse fenômeno. Então, esse foi o principal desafio. É deles não se dispensarem para outras coisas, para redes sociais e para outros clientes com o celular. esse foi o principal do meu trabalho. A elaboração do roteiro, a produção, as gravações e o trabalho posterior ocupa o períodos de aula e também o contraturno. Depois de finalizado, os capítulos são postados em um blog e nas redes sociais. Alguém, graça! Alguém, graça! A ideia de levar a tecnologia para dentro da sala de aula também foi estendida para outras atividades da escola como o projeto PERI, voltado para a conservação do meio ambiente. Nele, os alunos realizam o monitoramento das águas do arroio PERI. O projeto PERI, ele recebe esse nome porque é Projeto Educacional de Remarqueamento Interdisciplinar. Ele também é o arroio que passa próximo da nossa escola. Então, ele constantemente chove, enche, transborda e invade a casa de vários nossos alunos. Então, o que a gente fez com esse projeto de programa de tecnologia e a gente está buscando alternativas para essa comunidade que vive ali, assim como encontrar meios para os alunos trabalharem na questão do meio ambiente, a recuperação, o lixo, utilizando as tecnologias a favor da natureza. Os alunos são responsáveis por todas as tarefas do projeto, desde a organização das saídas de campo ao arroio e do registro escrito fotográfico e digital. O professor é apenas o observador e o orientador do trabalho. Eu venho fazendo a saída de campo e a gente vê como é que é o lugar a atualidade, ajuda a fazer todos os trabalhos, e é um projeto como organizar o articólio, organizar as coisas que tem que levar a ajudar nas suas rodas, essas coisas. Eu queria fazer um pouquinho um pouquinho, mas vocês fazem muitos planos do mundo. Hoje a gente tem uma academia, a gente vai até o oito de água, tem muito lixo, mas a gente vai fazer o controle de comida e de casa. Além de realizar os registros físicos, os alunos também são responsáveis pela divulgação do projeto Feri nas redes sociais. Tchau. 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 Os alunos, quando a gente pensava que eles poderiam utilizar as tecnologias, máquina fotográfica, GPS, tábites, redes sociais, dentro da escola, eles adoraram. Porque eles querem fazer isso, querem o mundo fazer. Então, o momento que a gente propôs para eles realizarem essas atividades, eles logo se interessaram, motivou eles ainda mais para estudar coisas que, de repente, não é todo o interesse deles. quando a gente vê aí nesses dois projetos que eles conseguiram criar o BBR, porque é baseado no projeto, geraram uma intensa finalidade. A partir dessa intensa finalidade, eles conseguiram envolver os alunos, os alunos passaram a se envolver intensamente nesse processo, né, e com isso geraram resultados. E eles também estão divulgando esses resultados para o resto do mundo. Porque não adianta só a gente produzir as coisas na escola e envolver e ficar muito lá dentro da escola. São coisas interessantes, mas devem ser divulgadas, né, para que outras pessoas possam também aproveitar aquele conhecimento. em relação ao feedback, é importante que a gente tenha interação, né, os alunos interajam bastante, e que gere o feedback para que aquelas ideias, aquele processo, dê bons resultados. como que nós podemos usar, e que ferramentas a gente pode usar para facilitar essa interação e esse feedback com os nossos alunos. Por exemplo, a gente pode usar gráficos interativos, que na hora que o aluno coloque os dados, ele já veja no gráfico que aquilo pode chamar a atenção de que a experiência que ele fez não deu muito certo. Por exemplo, ah, eu botei uma água para ferver e botei lá no gráfico e aparece que ela ferveu abaixo de 100 graus, mas ela não teria que estar nos 100 graus? E aí eu vou começar a pesquisar o que aconteceu. Porque uma forma visual às vezes me dá o retorno da experiência que eu fiz, do que eu produzi, mais rápido porque só bate escrito um texto. Manter o aluno envolvido por um longo período de tempo, porque ele vai dar ouvindo a resposta e refazendo e reaprendendo e tentando novamente. O feedback tem que ser imediato. Então, muitas vezes eu posso estar fazendo isso através de uma rede social ou de um programa que dê resultados quando às vezes a gente tem uma escola e facilitar também a análise do progresso do estudante. Se eu tenho uma planilha eletrônica onde eu anoto as minhas informações, às vezes eu posso fazer isso com o caderno também. Geralmente, os professores, principalmente os professores primários, tinham aquele caderninho que tinha o nome de cada aluno e ele anotava a informação de saber tudo da vida daquele aluno. Hoje, por exemplo, na época que a gente trabalha aqui, aquele caderninho virou para a gente uma planilha eletrônica onde eu vou, coloco as informações, o outro professor lê e sabe como está dando aquele aluno, o tutor que acompanha o aluno também conhece, faz. Isso tudo ficou mais fácil com o uso das ferramentas digitais. A gente vê que nem sempre só no processo final de construção do conhecimento do aluno, mas como apoio ao professor em todo o processo educativo. Inclusive, se o aluno no lugar de finalizar, se ele entrou, quantas vezes ele entrou, quantas vezes ele identificou aquilo, está tudo registrado. Você já faz o acompanhamento dele automaticamente. Você acessou, o tempo que você acessou, está tudo registrado. O software é o que diz isso. E conexões com o mundo real. Um dos temas centrais da pesquisa sobre a aprendizagem é a dificuldade que os estudantes certamente entendem de aplicar o que aprendem na escola e o problema que encontram no mundo real. A gente tem uma variante, por exemplo, o IFES aqui pôs engenharia, meu filho faz engenharia com o IFES, e ele é apaixonado pelo professor do arquivo, porque o professor o tempo todo enquanto ele está desenvolvendo alguma coisa em sala, está botando a turma para pesquisar alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, para usar aquilo ali como, você trabalhando com o ensino baseado em projetos, de ensino baseado em problemas, você levanta a bola e joga para eles. E aí eles vão buscar. E ele fica apaixonado pelo negócio, porque ele tem sempre alguma novidade, alguma coisa dentro do curso, que ele tem que ir para pesquisar, ele tem que tentar montar o sistema eletrônico, alguma coisa. Olha, ele vai levar, eles vão verificar e o professor vai fazer as coisas necessárias, ou seja, vai dar o direcionamento para que ele faça as coisas necessárias. Não vou vir para ele. Dá o direcionamento que ele tem que aprender a pensar. Nós temos um mundo, nós temos que aprender a aprender. Isso vai virar cada vez mais. aí vem os programas. O Google NASA conecta mais de 4 mil escolas com cientistas análise de problemas ambientais, por exemplo. Então, aquela escolinha lá tem uma conexão. Aquela escola tem uma conexão com eles. Manda dados para eles. Então, eles recebem uma orientação para fazer isso cientificamente, dentro do trabalho científico, e manda os dados para eles. Questão ambiental. o Google Lab é um laboratório de ciência online aberto para uso em grande escala com fins educativos. Ou seja, a partir do certo que você está ligado nisso aqui, você consegue fazer uma simulação. Ele consegue, ah, eu não tenho equipamento na escola, mas ele consegue simular. Então, ele já dá uma visão do processo. Muitos desses projetos, eles têm conexões com escolas públicas. Agora, as escolas têm que procurar. Não são, eles não vêm atrás das escolas. As escolas têm que procurar para conseguir essas parcerias. Esse vídeo está sendo projeto Globes. servidores da agência espacial. Conjunto, o primeiro workshop é o programa Globo da NASA no Brasil. A iniciativa faz parte de uma parceria entre as duas agências responsáveis pela capacitação e profissionais que irão trabalhar em sala de aula e a gente já percebeu que a atividade é uma atividade legal a gente chega a ser uma atividade mais lúdica para os estudantes dentro do dia a dia deles de pescoço. Poder fazer aquelas atividades lá é uma coisa que vai chamar a atenção e nós sempre queremos fazer o divertido para que os dados depois podem ser os resultados conscientistas que vão confiar em que os dados que vão poder mais da forma correta, com poucos dados que eles precisam precisar. E que os estudantes também eles devem falar na escola com essa entender que seguir o processo seguir em vigor esses métodos científicos vão ser vão contribuir desde agora com o programa ou não podem contribuir na vida profissional deles no programa e se acertarem na hora de se fazer alguma coisa que não é muito importante. A bióloga Bêbona Cláudia Caro e a coordenadora do Globo na Argentina Marca Transmito como responsáveis dos treinamentos no Brasil Cláudia Espírus faz o objetivo do programa que hoje está presente em mais de 5 países. O principal destino do programa é melhor o conhecimento do ambiente localmente. Isto significa principalmente a volta da escola. Depois vamos melhor o conhecimento do ambiente no nível regional e também vamos melhor o conhecimento do ambiente no nível local. Este é o principal objetivo do programa. O segundo objetivo é melhorar a capacidade do estudante de entender que o senhor está aprendendo alguma coisa. Encoderar os maestros para que o ensino seja muito mais significativo quanto a entrevistagem, gerar a informação e a universidade de importância local e de importância mundial. durante os 3 dias do workshop os profissionais e senhores participaram de palestras e oficinas na sede da E.D. Com a pesquisa de câmbio no Parque Nacional de Brasília foram possíveis coletar em prática os médicos de coletar águas alimentares para a área e a atmosfera. O primeiro será o primeiro a disseminar o programa da NASA nas escolas de todo o país. Nós, na Agência Espacial, nós se dedicamos o apoio que nós vamos para a escola que seja o apoio da solidariedade na coletar de dados na inserção desses águas nos sites da NASA é como se nós estivéssemos chancelando os dados que a escola coletou de forma que quem for usar tem a total confiança de que esses dados não valem e que foram coletados da forma que as pessoas o mundo quer ou queriam gravir dentro do programador. Então, nós vamos aqui apenas preencher um espaço que era nosso. O Brasil, em um dos países foi a maior extensão no mundo. Se nós compreendemos o que está acontecendo no Brasil que quase um laboratório de biodiversidade e um laboratório climático, nós conseguimos entender o que está acontecendo no resto do mundo. A diversidade que nós conseguimos encontrar aqui não vamos a poder entender em nenhum outro lugar do mundo. Por isso que Brasil é um país tão importante tanto para o programa como para o conhecimento das ciências ambientais apontou a outra mão. Então, vocês viram ali que aí eu estou fazendo com que aquilo faça sentido para o aluno. Ele está fazendo algo que é real, que ele sabe que é uma informação que está para o resto do mundo. Então, isso torna aquilo passa a fazer sentido. Quando ele vai ah, eu preciso medir o pH da água ele vai ah, se o pH é importante porque é importante como é o começo do pH. É diferente de eu chegar na sala e falar pH 7 é isso pH abaixo de 7 é aquilo que eu não levo mais ser meu que o seu. Eu aprendi assim na escola não fazer sentido para mim então eu não decorei porque não faz sentido no meu depósito. então o que que acontece quando ele trabalhou e usou aquilo passou ele se apropriou daquele conceito ele se apropriou daquela realidade como que a tecnologia entrou aqui entrou por quê ele vai publicar aquilo no mundo ele sabe que aquele trabalho dele vai ter um impacto no mundo e aí faz mais sentido ok acerta e aí o que que a gente precisa a gente precisa que ajuste a orquestração dos recursos pelos professores e se o professor não tiver no centro desse processo esse processo por si só não vai ocorrer só a tecnologia não vai resolver o problema né todos esses exemplos que a gente viu aqui seja lá dos dois projetos da escola em São Paulo seja esse projeto do outro se eu não tiver o professor se eu não tiver um objetivo pedagógico ele não vai fazer sentido então eu preciso que o professor orquestre os recursos em função da sua visão pedagógica e do desenho didático apropriado só quem é capaz de fazer isso é o professor ele é quem vai conseguir fazer isso e orientar o aluno no uso dessas tecnologias e aí algumas reflexões para a gente fazer no final dessa nossa apresentação a tecnologia ela deve facilitar a interação do estudante não com o conteúdo mas com os desafios e com os projetos que vão ajudar esse aluno a desenvolver a sua aprendizagem né não só com o conteúdo porque muitas vezes a gente acha a tecnologia vai servir só para passar conteúdo não ela passa conteúdo mas ela tem que ir muito além disso eu preciso garantir que a tecnologia seja utilizada de modo eficaz para melhorar como o aluno aprende não o que ele aprende nosso objetivo é melhorar a maneira do aluno aprender o que ele aprende a gente conduz mas não é o principal foco e o desafio dos professores tem muito menos a ver com o saber usar a tecnologia saber usar o Word saber usar o Excel postar alguma coisa no Facebook esse uso da tecnologia a gente consegue vencer com mais facilidade o maior desafio que nós temos posto hoje que é o que vocês estão buscando que é o que ao final do curso a gente espero que vocês tenham conseguido é como que eu vou aplicar isso no meu processo de ensino aprendizagem né e aqui existem três desafios para o uso dessa tecnologia quando a gente fala em tecnologia hoje nós temos que centrar a nossa cabeça nós temos um aluno diferente quem tem aí dois filhos mais um filho dois, três filhos já percebeu que existe uma diferença muito simples também quem tem irmãos lembra que são diferentes cada um tem uma personalidade um caráter uma forma de reagir diferente a cada momento a cada situação como é que não queremos que o nosso aluno seja exatamente igual ao vizinho como tem lá sobre sangue com ele não tem nada são pessoas são seres humanos com características diferentes não adianta não existe um coisa igual nem gêmeos idênticos não são iguais então como é que eu vou querer isso como é que eu vou conseguir trabalhar com essa equidade que eu preciso oportunizar igualmente a todos não importa onde ou em que condições seja personalizando a aprendizagem quando eu uso esse processo metodológico em que eu coloco a tecnologia inserida nele que eu puxo esse processo eu facilito esse processo porque se eu só penso em cada um de vocês vocês vão aprender cada um de vocês tem um tempo não aprende rápido outro é mais lento aí eu pensava eu sou sincero com você há 30 anos passados fui fazer um curso com mais dois colegas e eu tinha uma facilidade grande de pegar em outro colega não o terceiro não e eu pensava ele dizia isso pra gente eu pensava que era verdade ele ficava apavorado o cara acabava de explicar perguntava e eu respondia enquanto eu respondia e ele ficava assim ele chegava lá no hotel ele falava rapaz eu sou muito burro não é possível eu nem entendi você já estava respondendo e eu fui sincero eu acreditava isso aí como uma realidade só que eu descobri o seguinte quando ele se empoderava daquele conhecimento ele era capaz de fazer miséria com ele olha aí simplesmente o termo dele é diferente e nós temos que aprender a respeitar as pessoas cada um tem sempre um precisa um é mais auditivo precisa ouvir a aula outro precisa ler ou precisa escrever então eu estou anotando eu por exemplo se eu ficar numa situação dessa de sentado me dá sono eu tenho que estar anotando eu não consigo ficar só ouvindo não sei se vocês perceberam que eu não sento eu não consigo eu sou superativo eu tenho 67 anos de idade com o outro que nós temos um pai de batiz pra mim não dá ficar parado eu não consigo então eu tenho que respeitar essa característica que eu falo e aí vai a equidade vai ser proporcionada ali porque eu posso mandar informação pra ele eu vou mostrar um caminho pra ele à distância e eu vou respeitar a capacidade ou o tempo de aprendizagem dele depois a qualidade a qualidade é apoiar os recursos e apoio ao professor eu vou conseguir qualidade nisso se eu tenho recurso e se eu apoio o professor esse por sinal é um dos grandes desafios dos maiores pra gente ter o recurso e ter o apoio vamos lá e contemporaneidade isso aqui é mais sério o que eu tava falando o garoto de 15 anos eu já sou trocadita então como é que eu consigo chegar no ambiente dele eu tenho que trabalhar com alguma coisa que seja no ambiente dele ok? não adianta eu querer me afastar eu usar o método que o meu professor me ensinou lá na universidade ou lá quando eu fazia escola técnica eu tenho que trazer para a realidade dele isso é contemporaneidade beleza? e aí nós não conseguimos vencer esse desafio pense em que se responda olha só a educação infantil isso é outra coisa isso é íntima pra gente pensar educação infantil mais o ensino fundamental que a educação em torno de 10 anos não é isso? vamos lá 10 anos da vida do garoto se ele começar agora em 2018 nós vamos observar o ensino médio 3 anos então quanto deu? 13 anos vamos lá educação superior em torno de 5 anos ok? quanto é que deu aí? 18 anos ou seja se ele começar a estudar o ano que vem 2018 em 2036 nós vamos ver ali ele vai estar concluindo a graduação dele considerando que hoje todo mundo já está querendo doutorado você imagina em 2036 como é que vai estar o nível de conhecimento a procura a loucura a ensino de sangue e o que é pior a mudança passa a ser cada vez mais rápida a cada ano que passa o sistema amplia a informação estupidamente não tem cabeça pra aguentar então ele vai ter que estar sempre a aprender uma coisa aprender a aprender e que existe um negócio de chamar a educação continuada ele não vai parar nunca ele vai ter que estar se adaptando se adaptando a todo momento mudou ali a empresa opa o que ele tem antes de mudar ele tem que estar se preparando senão ele muda essa é a verdade imagine isso aí vocês vão trabalhar com isso aí tem a estaremos ou estaremos a partir desse ano verdade preparando essa criança para o futuro o que implica que nós mesmos que está continuamente reaprendendo então fechando com essa pergunta que é uma pergunta estimuladora para vocês pensarem no final de semana isso aqui nos leva a pensar que não adianta só ensinar conteúdo para o aluno porque quando eu ensino o conteúdo o conteúdo que ele está vendo agora daqui a 18 anos muitas vezes já vai dar obsoleto muitas vezes nós estamos preparando o nosso aluno para ele ser um profissional de uma profissão que ainda não existe então qual é o foco nosso como educadores nós temos que formar o nosso aluno para saber aprender a aprender para ser um indivíduo autônomo capaz de construir novos conhecimentos porque hoje eu não consigo preparar essa criança para o que ele vai ter que enfrentar em 2036 então eu tenho que gerar autonomia eu tenho que gerar capacidade de aprender e eu só consigo fazer isso com o meu aluno se eu passar por uma aprendizagem ativa uma aprendizagem centrada no aluno no qual ele vai ser o responsável pela construção do seu conhecimento tá bem? Gente muito obrigada pessoal obrigado um bom final de semana para vocês foi muito bom compartilhar um pouquinho com vocês infelizmente não deu para a gente fazer eu gosto muito de trabalhar perguntando e respondendo se eu for me fazer uma por acaso uma oficina para a gente eu não tenho que eu trabalho muito eu não gosto de ser o centro vocês são o centro vocês são o mais importante na vida de quem está organizando e tentando orientar o ensino ok? Muito obrigado agora gente tá acabando dá uma respirada gostaram? claro sim mas enfim brincadeira vai uma respirada uma acertada aí na cadeira vou fazer um foto que eu fiz para alguns não sei se todo mundo ouviu a previsão a previsão de técnico é até 12h30 aí eu falei assim quem me mandou primeiro foi assim olha mas é previsão tá? mas o notificamento da previsão é a notícia a notícia é ruim é que na foto tem que ser o outro mais é só apresentação agora das questões mais administrativas tá bom? então vamos lá vamos lá espera mais eu vou passar para vocês agora com as informações assim por exemplo a notícia no lado do vídeo como vocês já vão ver isso mas houve uma alteração em relação a carga horária das disciplinas então o que estava disponível na internet como vocês fizeram o processo eu tive uma pequena alteração não alteram o valor total da carga horária do curso mas alteraram as disciplinas em relação a quantidade de hora de cada uma também vou apresentar as professoras vocês vão conhecer você quem já fez o acesso sabe que a primeira sala está aberta essa primeira sala as minhas primeiras professoras sou eu que sou na amarela também vou apresentar aqui alguma coisa e aí a gente fica mais com essa conversa que é informal se vocês tiverem dúvida podem falar se for muita coisa de dúvida eu vou encerrar a proposta do tempo e quem tiver com essa dúvida coloca lá na nossa sala ou o nome eu vou me ver e eu respondo tá bom obrigado senhoras e senhores professoras vai ouvir o cancino e você pode estar então vamos lá pode passar essa é a matriz essa é a matriz já das alterações vocês vão verificar que a primeira disciplina ela tem uma carga a gente fala que permaneceu essa não tem alteração só pra vocês ficarem tranquilos que essa apresentação eu já coloquei na sala ela só não estava visível pra manter a nossa surpresa mas agora eu vou ficar dizendo pra vocês além disso além disso lá na sala se você percebeu quando você entrar na sala lá embaixo tem uma parte que a senhora Mariela fizemos só com documentos do curso então tem o projeto do curso já com essa alteração tem o regulamento do curso e essa apresentação aí que vai ficar lá e o cronograma das disciplinas porque tem a carga horária lá vão estar também as datas de início as datas de que vão presenciar essas coisas tá voltando então antes no e-mail todo mundo aqui quando fez matrícula deu um e-mail esse e-mail é um e-mail que fica no sistema acadêmico então também é o e-mail do Ava o Ava envia automaticamente pra vocês quando é processada a matrícula então quem por exemplo fez a matrícula depois que foi convocado para o cliente talvez não tenha recebido ainda é normal mas quem já fez a matrícula tem que ter recebido pode acontecer algumas coisas pode ir pro lixo o e-mail às vezes não reconhece porque é a primeira vez que eu amo a manga então você tem que procurar no estiletônico ou você tem que procurar no estiletônico dependendo do seu e-mail e também pode acontecer de quando foi feita a matrícula você tem algum problema em meio é difícil mas pode ter acontecido também todo mundo tem que acessar então o que a gente já tentou fazer outro o Adéu estava lá em prática para poder tentar viabilizar essa entrada aqui com a nossa alimentação e tal se você não conseguiu acessar ou não recebeu ou não achou precisa de tudo além de inventar olha a cama cheia dá uma olhada no bicho eletrônico visualiza lá no seu e-mail quem não conseguiu de jeito nenhum também tem aquela opção de pessoa assim mas se você não conseguiu não recebeu tentou de tudo não conseguiu você manda por e-mail de coordenação que está aqui também para passar na apresentação que não é esse esse também é a coordenação mas esse não é oficial eu prefiro que vocês mandem por e-mail oficial do IFES porque aí com certeza fica registro que você está comentando acesso tá bom aí eu vou tentar resolver quando ele e o Cristina fazendo o que aconteceu mas se você quer acessar e você está tentando acessar você vai conseguir tá bom só não deixa até depois não está conseguindo então eu vou tentar acessar e depois já está melhor também eu vou falar do que aconteceu então eu vou tentar acessar e depois já está beleza essas são as outras disciplinas os professores responsáveis eles são previstos porque algumas disciplinas são para o ano que vem e tal fim de ano ainda tem disciplina então o que pode acontecer pode mudar os professores previstos de agora não né porque já está mais certo mas os gravistas metodologia para baixo metodologia não hoje software para baixo podem pode haver mudança mas por enquanto as professores de previsão é essa esse papo eu vou falar para vocês a última ali que é pesquisa e trabalho de conclusão de curso 2 conclusão final que mudou o nome peraí mas é o mesmo que eu sinto o pesquisa e trabalho de conclusão final 2 ela fica aberta até a defesa todo mundo tem até 18 meses para defender a previsão nossa agora é em abril de 2019 pode passar vai se falar assim tá bom é aquela ultimazinha ali possível vez apresentação do tcf abril de 2019 professor posso antes? com certeza posso depois? começa a falar existe um prazo previsto em lei reglamentar que é de até 24 meses então se você se apertou muito deu ali em abril a gente ainda consegue um pouquinho mas esse pouquinho passa muito rápido então assim vamos botar como foco a turma defender junto em abril de 2019 tá bom? muita hora vai lá e vai lá professor não vai não quando a gente vê eu tô chegando e aqui tem a previsão geral dos encontros presenciais obrigatórios as disciplinas quando começa quando termina o dia da avaliação substitutiva essas coisas a avaliação substitutiva quem já fez uma avaliação sabe que a gente marca uma avaliação vem todos os alunos se naquele dia você eventualmente teve um problema de saúde ou de trabalho alguma questão séria justificável ou um regulamento diz quais são você tem o direito de ter uma avaliação substitutiva não é a única então todas as pessoas que faltaram fazem de novo no outro dia e aqui já tem as previsões e as datas pra você se organizar tá bom? os orientadores primeiro são os professores das disciplinas do próprio curso então assim eles já são cadastrados que são do programa havendo a necessidade de outros orientadores não fechar o número porque as vezes o orientador pode pegar dois, dois, dois aí dia de prédio a ver com o sol havendo isso que a gente dá os próprios professores do CFOC isso é do IFA eu vou partir tudo vai por exemplo vamos dizer que você quer muito trabalho robótico a partir de um projeto que você vai fazer uma mão no impulso todo o nosso tempo não vai ficar nesse processo e agora o que eu vou fazer? tem um projeto que ele perdeu o pulso e você viu que esse projeto tá muito assim com uma física porque você não vai ela tá trabalhando ela trabalha com robótico e isso acaba acontecendo naturalmente mas com um projeto assim a gente não tem muita afinidade não vai precisar ter uma conversa talvez com o seu interesse o interesse do professor mas a gente tem que sempre dar essa vamos dizer assim fazer as casas além da certa não é que a orientação é bem importante tanto se é do interesse do orientador quanto você portanto sim certo a apresentação idânica mesmo o exemplo do coronavirão o evento do externo normalmente a gente marca um evento do curso mas se você tiver necessidade a gente consegue marcar na história fazer a vantagem Mas é bem legal fazer aquele convite junto com a gente também 12 minutos e eu aprendi. E é isso, é só uma conversa. É, e... Mas que a gente fala disso, é específico. Fiquei pensando tanto, né? Tá chegando da turma passada e disse, eu vou apresentar agora. Então, tem defesa. Então, convidados, tá bom? Bom, por 25 de novembro, tem defesa. Isso, vai o aviso pra vocês na nação. E depois vai ter mais defesa. Tem defesa também em fevereiro. Mas é um ensino... Fácil e ver... Que é o evento do curso. Ah, vocês vão vir direto. Tá bom. Mas é isso. Então, eu tava conversando ali fora e foi bem legal, porque a gente está mais participado, e vocês já fizeram cursos da distância. E depois vocês estão ocupados com um determinado modelo. que é um modelo muito daquilo que a gente estava falando, o AB, o EITEC, e com a presença de uma figura muito importante na educação de ciência, que é o tutor. Aqui, a gente tem a atividade de tutoria, essa figura continua sendo importante, só que ela está materializada no professor da disciplina. Então, a gente tem algumas diferenças metodológicas que quem já tem essa pessoa de ciência vai perceber. Mas assim, apostamos nisso como a gente tem falado, são formas diferentes de se fazer a educação de distância. A ideia é que você não sinta a falta do tutor. Então, quando o seu tutor, ou seja, a presença daquele que vai fazer isso, continua no seu professor. Tá bom? Por isso, normalmente, quando a gente tem curso de distância, o tutor, ele responde e entrar em quatro horas, a gente não teve. Só que, só para dias úteis, não irando, às vezes, você tem um curso para no feriado, você precisa se organizar, para que isso não ocorra no tempo que você precise da resposta imediata ali, porque o professor não vai ter essa missão. Então, mais um dia de semana, por dias úteis, vai funcionar dessa forma. Tá bom? A sala costuma fechar os planos de atividade na terça-feira. Até por conta do que a gente sabe. Às vezes, é necessário você tomar um pedido no seu final de semana. Não é o ideal, mas todo mundo sabe aqui como a gente trabalha. Muitas vezes a gente faz isso. E quando você não vai ter resposta imediata no final de semana, tem na segunda-feira. Então, fazendo essa organização, dá pra ter. Mas essa atividade só vai fechar na terça. Ok? Olha, a avaliação com a experiência não tem uma coisa muito importante. Os tutores pós-graduação ao acesso no Brasil, estou falando, obviamente, de instituições sérias que estão trazendo a lei realmente a verdadeira, eles são considerados autêfica única. Então, assim, eu disse pra vocês, vocês são a terceira turma, então pode ser contra a minha outra, porque eu dependo de uma autorização. Então, o que acontece com isso? Uma coisa muito importante. Se você não cumpre a disciplina, não é contra a graduação. Você não tem uma oportunidade de novo. Então, assim, isso tem que ficar bem atento. Porque, às vezes, a pessoa acha que vai conseguir a mesma próxima turma. Pode haver. Você pode dormir com essa turma. E você tem que passar de novo o processo de seleção. Então, assim, tentar fechar mesmo. Sempre lembrando de fazer as atividades. De estar, sabe? Tenha um tempo. As atividades, elas são pensadas pra dar um tempo de maturação. e manter, pra que você se organize, pra que você não perca a disciplina. Porque, ao perder a disciplina, automaticamente, você é cancelado. Então, cancela essa matéria. E é por conta disso. Você oferta muito. Tá bom? Agora, vamos dizer, ah, mas é eu. Quando você lê, se tiver uma outra turma, eu posso aproveitar? Sim, certamente. Inclusive, a gente tem duas pessoas de até esse momento. Então, é isso. Vamos aproveitar a disciplina. Naquele cronograma, tem um período agora aqui que vai estar aberto pra vocês me enviarem, tá? Então, é previsto. Sem problema nenhum. Mas, não sei se vai ter outra oferta, né? Então, eu estou precisando refá-los quanto a isso. Ok? Então, a gente não tem nenhuma disciplina, assim, que é, né? Essa é a vantagem e a desvantagem, tanto no curso que pensam de uma tecnologia diferente. Porque, assim, a vantagem é que é tudo novo. A desvantagem é que, infelizmente, nem sempre você consegue aproveitar todas as disciplinas. Se você fazer o pedido, o pedido vai olhar. Aí, ele vai te dizer melhor quanto que tem de aproximação. Mas, a nossa ideia, por exemplo, uma coisa que tem muito emagreado é você aprender as coisas do muro. Isso não termina nossa. A gente entende que a pessoa vai usar na discussão sobre o espaço de distância e com isso ela vai aprender. Então, é um outro foco. Mas, eu te aconselho a pedir, né? Eu falo sempre. Não sei se eu tenho. Você tenta e aí é feito uma anelação. Muita gente me pergunta na matéria de metodologia, por exemplo. Já fizeram outras pós que normalmente têm metodologia. Metodologia costuma também ser próxima. Mas, o que acontece aqui? Faz parte de um projeto integrário. Então, você pode até receber a utilização de uma matéria de metodologia. Mas, ela vai estar caminhando junto às outras disciplinas, também na sala. Então, assim, acaba não fazendo tanta diferença quando você é dispensado. Mas, volto a falar. É um jeito de vocês e eu acho que vocês devem realmente tentar. O colegial da nariz e vocês têm as fósseis depois de estabilizar na sala. Tá bom? Alguma outra? Porque esse aqui, eu já falei para vocês, além dos momentos presenciais, o que acontece? Ao longo da história do curso, nas três curvas, a gente tentou diminuir esse momento presencial. Não porque a gente está considerando importante. Isso é importantíssimo. Mas, a gente tentou realizar, por exemplo, na forma desse cara que mora longe. Agora, quando você vem lá, sua pessoa está dançada. Então, a gente diminuiu ao máximo. É o máximo. Vocês podem olhar o programa para ver que vocês vão ver isso. Só que, para quando vocês não ficarem muito longe da gente, por isso que vocês ficarem muito longe da gente, vai falando assim, não sei se você quer mais fazer, eu choro. Entendeu? Porque não pode ser assim. Então, você... Mariana, então, resolveu. Então, o que que acontece? Nós vamos marcar, esse não está no programa, mas fica falado na sala, a gente conversa, acerta tudo. Os dias de webconferência. Porque vocês, sei lá, meu gostinho... Não está o Felipe, até o Felipe, que estava todo bonitão, não já foi? Obrigada. Estava marcado. Na hora de fazer o Felipe, vai dizer... É... Obrigada, obrigada. É... Então, eu preciso que a gente venha... Fica mais perto. E usando a tecnologia. Então, a gente tem momentos símbolos. Esses são obrigatórios também, mas a gente, os dias do horário, não é de sábado. Pode haver uma flexibilidade também, dependendo da disciplina. Então, vocês vão ter o primeiro, já posso passar a data pra vocês. Dia... Dois... Dia dois de dezembro. Dia dois de dezembro. Esse é o primeiro, o maior webconferência. Tá bom? Mas também, não se preocupem. É... Não é que o mundo tem que ficar também com câmera, vai ter toda uma estrutura, porque se refere a uma atividade universal. Mas só pra vocês saberem. Então, o encontro presencial tá lá onde? Mas a gente vai ter pequenos encontros, que vão ser simples, só na distância, mas depois a gente acaba ficando mais pertinho. Pra não ficar só na mensagem. Tá bom? Uma dúvida sobre isso? Pessoal lá atrás? Um, dois. Arratamento? Uma dúvida que você virou. Pessoal lá extrai ou não? Não, não. Forma de tratamento? Olha... 1% de sessão é uma coisa muito interessante. Já passei... Eu tô... 1% de sessão tem pouco tempo, porque eu sou muito jovem. Mas quem tá mais tempo, como? Mentira. E aí, assim... Eu já tive aluno, por exemplo, que à distância escrevia textão... Tá minhota, né? Mas já tá na nota pequena. Aí escrevia textão reclamada. Aí um dia, eu tive a oportunidade de conversar. Ele era tão gente boa, né? E ele ficou todo chateado. Eu conversava com ele. Não, mas você me desculpa, você sabe como é? Às vezes a gente se exalta. Eu fiquei tão feliz de ter conversado com ele, porque eu tava achando que ele era uma pessoa muito assim, né? Eu já tava... Pra falar com ele. Porque era aquele textão, aquele jeito de falar muito duro. Não é? Eu gosto de usar em roxa. Eu gosto muito. Eu gosto muito direto. Por quê? Porque dá aquele jeitinho. Mas eu tento não usar tanto lá na sala. Eu acho que a Esther que usa... Eu amo você, né? Mariela adora. Ela já tentou até... Novos, entendeu? Vai aparecer Marielinhas lá na sala. Porque ela adora. Eu não uso tanto assim. Mas eu gosto. Porque dá um jeitinho melhor pra gente falar, né? Não fica tão duro. Na escrita, às vezes, é difícil passar o que a gente tá querendo. Então, pra isso, que às vezes acaba exaltando, existe um código. Esse código de ética, ele se refere também à educação à distância. Mas eu tenho certeza que a gente não vai precisar aqui, né? Dá uma respirada antes. Tinha muito nervoso. Dá a cabeça espirada. Ajusta o cabelo e vá na fé. Porque dá uma melhorada lá de escrever. Outra coisa. Na educação à distância, tudo é escrito, né? Se você não pode... A gente já tenta ainda, né? Usar outras linguagens. A gente usa imagens, usa bíblico. Mas vai aparecer o conteúdo escrito. Muitas vezes, sem querer. É verdade. Muitas vezes, sem querer, a gente se apropria de algumas ideias. A gente se apropria com isso. Ideias a gente não significam. Mas a gente precisa dar devido a autoria. Então, sempre lembre disso, tá? Mas você não vai ficar em algum outro. Anota. Quando eu falo com o autor, pra maior que você precisar da ideia, você não significa com as suas palavras, você deve adorar. Na tesoura, todo mundo a gente pensa adorar. E aí você coloca lá, fulano, e a gente vai falar com a minha pessoa. Isso aí adora. Então, assim, faz isso. Isso é um exercício, é prática. Tenho certeza que vocês têm feito. Então, vamos lembrar que a gente vai fazendo isso, tá bom? A avaliação A. Quando eu tenho os componentes populares, os pequenos, eu começo a perturbar vocês. Respondo a avaliação. Às vezes, durante a... É o que a avaliação falou. Você viu uma coisa que poderia ter sido melhor. É que a gente, naquele momento, fez aquilo. A gente entendeu que era melhor. Eu não tinha visto ainda como isso seria. Dá um retorno prevente na avaliação, porque aí a gente vai conseguir refletir, ver se é possível mudar. Acaba sendo assim, poxa, são quatro componentes, eu tenho que trabalhar os professores do que comigo e eu tenho que trabalhar os componentes. Mas isso ajuda, porque fica o registro de que a gente pode melhorar e o que você gostou também. Tá bom? Então, não feche a pergunta quando eu falava, mas é um nome de anoração, tá? Fica legal comigo. Esse aqui, não vou dar tanta ênfase para o horário, mas eu quero que vocês levem como tema. E como a tampa a gente refletir sobre formação de professor. Houve um mundo da educação de distância, formar professor de distância, porque o professor trabalha. O tempo amplia quando a gente está na educação de distância? O dia deixa de ter 20 fatores e passa de ter mais? Não era, né? Todo mundo está feliz, mas não amplia. Aí eu vejo muitas vezes colegas que querem muito do curso. Então, o 3 ao ar, como ele estava falando, mas a gente comentou já que fala o legal do pelo, né? Que difícil que é, às vezes, a gente estudar, a gente fazer o que a gente quer. Tem que ter muita garra, mas às vezes é cruel. Porque, mesmo assim, na educação de distância, tem flexibilidade no horário, tem que ter horário para estudar. É o meu juiz. Se a última hora que a gente estudar, se a última hora que a gente estudar, se a última hora que a gente sabe, se a atividade dos alunos, sabe? Então, assim, é flexibilizado, mas continua agradecendo a vida da sua capoeira. Então, também tentar nos organizar. Claro que nossas vidas são plurais, são tão dinâmicas e que sou eu que vou dizer como. Cada um, né? Conhece como é. Mas tentar, pelo máximo, ter essa organização. O que eu curso é flexível, o horário e o horário é o meu tempo que aconteceu. E formar professora, a gente pensa assim, ah, vou fazer um curso de distância. Olha, certo, porque a distância? Eu quero falar um dia. Eu já tive gente, sabe? Um colega que eu chegar, ele sofreu um curso, não quero que ninguém saiba. Quando eu chegar, eu vou fazer um curso de distância. O horário para fazer as atividades do curso era domingo. Naquele horário do fantástico, da depressão. Era nesse horário. Tem como fazer? Não tem como mudar. Então, assim, vamos tratar todo mundo. Organizar naquele horário. Mesmo que ele seja flexível. Tem gente que faz, tem ela a noite. Tem gente que a noite, Deus brinca, não brinca, não brinca. Precisa. Então, como é que está se organizado para isso? Pode passar. Falar com ele para ajudar. Bem, eu, quase vocês não me ouviram falar, né? Vocês já sabem. Então, a gente vai de luz. Professora sanitária também estava na mesa, coordenadora de ponto. Então, documentos. Ah, esse contato também é difícil. A professora me ajuda, tá? Porque eu preciso, ela também vai ajudar. Pode ser também, pode ser com ela. A questão mais presencial, tem que ir para um lugar para eu ir estudar. Professora, como é que faz aí? Tem a nossa biblioteca, conversa com a professora solidária também. Essas coisas. Mas, além de nós duas, muitos têm uma equipe, né? Tem outras pessoas. Que são aquelas professoras que eu gostei para vocês. A professora Lidiane e a professora Javierine, eram as nossas gravidinhas. Elas estão de licença, elas voltam em fevereiro. Então, as outras professores estão presentes. Eu tenho a professora Daniel, a professora Esther, a professora Mariel. Deixa eu falar bem de novo. Tem que ficar mais bonito. E a professora Ivna, que está aqui. São as professoras do público. A professora Mariel vai conversar agora comigo. A Adela, metade aqui é aluno, né? A metade é meu aluno. A Zara, que é o meu aluno. A professora Ivna, a professora Dani, de Paula Estrela, não está de beleza. A acessibilidade agora. A professora Ivna também sabe cultura com a professora Mariel. A professora Estrela Mariel e a professora Estrela de Fundamentos. E a professora Estrela de Metodologia. Que são as disciplinas de agora, do próximo. Que começa dia 4 de dezembro. E aí, quando chegou até junho, então está em ponto presencial. Ok? Olha, vou falar para vocês. É fácil se encontrar nessas mulheres todas? Não é, não. Já, sem ser sincero. Mas é muito bom. Porque é uma equipe muito boa. Só tem mulher que fera. Tá? Então, eu quero agradecer as professores. E fiquem à vontade para encontrar com elas, né? Ao longo dos componentes. Elas são coisinhas. Elas são de uma leucórica. E essa tela aqui, talvez, a mais esperada, todo mundo perguntou. Meu 1,5, esse é o 2, respondo. Essa é o e-mail fisicál. Tá na sala, tá? Ah, é, não, tira a foto, porque ele não tem acesso à sala, tira a foto. O e-mail da segunda está lá também, mas tirem foto, principalmente quem tiver comendo a senha. E esses aqui são os contatos do polo, como a professora Sonomara falou, que ela vem no período que ela vai estar presente aqui. Fora isso, você pode mandar um e-mail pra gente responder, não é? A professora Sonomara atende um e-mail do polo e ela tem um e-mail do curso, tá bom? Ok? Já tá tudo bem, não pegar? Beleza. Então, nós estamos chegando em cinco, deixa eu ver, como você viu, um pontão, um pontual, não é normal isso. Vamos lá. Vou apenas analisar dúvidas, que eu consigo responder agora, se alguém tiver alguma, fica à vontade. E depois vamos fazer o encerramento, a gente encerra. Alguém tem uma dúvida? Sim, então, né? Vocês são homos do índice. E tem um acerto sobre isso. Mas, quando foram brigadas sobre a carteira, ainda bem que não sou eu. Porque o ano passado, teve um problema com a empresa que faz a indireção, demorou horrores. Aí, todo mundo estava alouquecido, porque queria ir para o cinema assistir o filme, né? Achou que está tendo, né? Aí, depois, tem um busco de matrícula, continuando a carteirinha e ninguém vai. Mentira. O negócio da carteirinha é que a Secretaria Acadêmica aqui faz o pedido. Então, eles processam a matrícula, fazem a solicitação e avisam a vocês. Aí, vai no polo e a professora senhora fica com elas. Quem mora perto, o que faz? Porque ele vem aqui, busca, a nossa senhora e tal. A gente pode marcar um dia de origem. Mas, para quem mora mais longe, muitas vezes fica a cada dia que é presencial. E aí, você vê o que é possível para fazer, né? Quem mora mais longe, pode até que você. Você falou que o e-mail pode estar no lixo. Se eu quiser buscar lá no meu e-mail, digitar lá na busca, está como o permitente do nome do e-mail, você sabe? Administrador. 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 Ah, tá. Administrador. 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 Sistema.sefó. Beleza. Vira aí o colega Sistema.sefó. Sistema.sefó. Isso. Quem já entrou, viu que a sala está aberta. E isso é muito importante. Quando vocês entrarem, não entra só para poder dizer Ah, eu entrei. Entra na sala. Para saber quem é que já acessou. Então, você vai lá na sala de A.D.A. e entra lá. Para poder aparecer depois que você acessou para a gente. Aí, dentro. Tá? Grita no linkzinho dentro da sala. E A.D.A. Você entrou, não está acessando a sala disponível para você. Grita lá. Aí, dentro da sala, já tem aberta a primeira semana. Tá? Ela já está. Ela inicia hoje. Excepcionalmente, ela está iniciando o sábado. Normalmente, as semanas, principalmente no segundo. Tá? Quando a gente tem a aula, começou hoje. E aí, já tem lá. As atividades. As informações. Nós vamos também mandar mensagem para vocês. Mas, se vocês quiserem olhar, ela já está disponível. A primeira semana está toda aberta. Além de uma parte inicial explicando as coisas. Um vídeozinho. Tem as coisas todas lá para vocês olharem sim. Então, já precisa da gente cuidar. Então, essa é a questão para a Ana. A gente já está olhando também. Eu acho que não é apenas um ponto. Mais uma boa situação. Mas nós temos que se identificar. Um ponto de ver. Bom, vou fazer isso. Deixa eu dar a dica. Então, tem um inco presencial que é a avaliação. A avaliação fecha as disciplinas. Essa avaliação, ela costuma ser das questões mais importantes que foram colocadas. Como a nossa, vamos dizer assim, prioridade são os projetos, normalmente o avaliação se refere ao projeto. E é muito difícil que seja uma avaliação escrita, que não tenha muito objetivo, não costuma ser não. Mas vai, né, que a gente coloca, porque não tem conversamento. Mas não costuma ser. Costuma ser seminários, apresentações, práticas, etc. Mas deixa a minha vez, porque eu vou com isso. Pode ser a minha vez. Pode ser a minha vez. É, essa é a sala de milha de água. Dessa maneira que se clima de milha de água. Fica tranquilo que a gente explica lá como é que é para a gente ficar. E, volta a falar, isso daí é um encontro. Ainda que ele vai, mas ele não é um encontro que ele está aplicando. É aquele oficial. Aquele oficial vai falar no plano do plano como é. Esse é a disciplina, ele vai para a população. E é uma forma que a gente continuar conversando mais pessoalmente, não ficar tão instante. E tem outro já. Depois tem uma senhora que vai abrir. Acho que a gente já faz um exemplo. Tem mais uma. Fora isso aí já anotava, mas eu não ouvi a simbônica. Tá bom? Tem mais dúvida? Gente, foi um prazer. Beleza. Abra aí, vem. Gostou? Vem para. Deixa eu passar as fotos. Vem. 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 Música 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 Música